Clara aberta a primeira reunião conjunta das comissões de administração pública, de esporte, lazer e juventude da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita, senhoras deputadas e senhores deputados, que façam registro biométrico no terminal. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar de primeira reunião conjunta dessas comissões nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a execução do contrato de parceria público-privada PPP, firmada entre o Estado e a empresa Minas Arena, referente à concessão do complexo do Mineirão. Nós registramos e agradecemos a presença do presidente da comissão de esporte, lazer e juventude, deputado Oscar Teixeira, e do presidente da comissão de orçamento, deputado José Guilherme, e também do nosso querido membro titular e autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública, deputado professor Cleiton. Nós vamos pedir à paciência de vocês alguns minutos, nós estamos só terminando a votação no plenário, deve demorar mais uns 10 minutos, e a gente retorna e inicia a audiência pública. Está suspensa a presente sessão. Passa-se a primeira fase da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de abater a execução do contrato de parceria público-privada PPP, firmada entre o Estado e a empresa Minas Arena, referente à concessão do complexo do Mineirão. Convidamos a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Pedro Bruno Barros de Souza, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Convidamos também o senhor Paulo Valadares Versiano Caldeira Filho, procurador do Estado, coordenador de área da Advocacia-Geral do Estado, representando Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral da Advocacia-Geral do Estado. Convidamos também o senhor Sérgio Augusto Santos Sudrigues, presidente do Cruzeiro Esporte Clube. Convidamos André Lamonier, diretor de comunicação e relações institucionais do Clube Atlético Mineiro, representando Sérgio Batista Coelho, presidente do Clube Atlético Mineiro. Convidamos Rodrigo Messano, diretor de operações do Clube Atlético Mineiro, representando Sérgio Batista Coelho, presidente do Clube Atlético Mineiro. Convidamos o senhor Adriano Guilherme Diário Ferreira, presidente da Federação Mineira de Futebol. Convidamos Samuel Henrique Cornélio Lloyd, diretor comercial da Minas Arena, gestão de instalações esportivas SA, representando André Luiz Santana Moraes, diretor-presidente da Minas Arena, gestão de instalações esportivas SA. E convidamos também Gabriel Ribeiro Lima, presidente do Cruzeiro Esporte Clube Sociedade a Nombra do Futebol SAF. Convidados não compareceram, mas justificaram as ausências, o procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Gerais, Jabra Soares Júnior, do presidente do América Futebol Clube, Alencar Magalhães da Silveira Júnior, e o presidente do América Futebol Clube Sociedade a Nombra do Futebol SAF, Marcos Vinícius Salu. Eu concedo a palavra para considerações iniciais, o deputado Oscar Teixeira, um dos autores do requerimento que deu origem a esta audiência pública. Tenho vossa excelência a palavra. Quero aqui dar uma boa tarde a todos, desejar que todos sejam bem-vindos nesta audiência requerida por mim, número 791-2023, em que, em nossa Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, achamos interessante a discussão do tema. Tema que todos os mineiros têm interesse. A discussão do contrato Minas Arena, da PPP, da função oficial do Mineirão, que é algo, que é o palco para os mineiros, que é algo do esporte, e que nós queremos discutir, queremos saber todas as informações necessárias que permeiam o contrato, bem como também quero aqui falar da defesa e da importância do esporte em Minas Gerais. Para todos os clubes, para nós mineiros, que tanto representamos o nosso país. Queridos participantes, quero aqui cumprimentar o nosso presidente, cumprimentar os demais deputados que aqui estão, todos os convidados, que hoje aqui vêm para poder agraciar as informações, bem como compartilhar conosco todas as informações necessárias para essa discussão tão importante. Quero agradecer mais uma vez a todos os convidados, todos os deputados, e hoje iremos iniciar aqui nessa audiência a discussão de temas tão importantes, e esse é um tema para o esporte importantíssimo. Muito obrigado, presidente. Nós agradecemos e passo a palavra também para considerações iniciais o deputado professor Cleiton, coautor do requerimento que deu origem a esta audiência pública. Tenho a vossa excelência a palavra. Boa tarde, presidente. João Magalhães, a quem eu saúdo os demais deputados. Vamos ver aqui a deputada Alê Portela, que também é presente aqui nessa reunião, ao deputado Oscar, que aceitou de pronto que nós fizéssemos uma audiência pública em conjunto às duas comissões, a Comissão de Administração Pública e a Comissão de Esportes e Juventude aqui dessa casa. Quero saudar também a presença aqui importantíssima do nosso secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, o Pedro Bruno. Obrigado pela presença. Ao Paulo Valadares Versiano, que é procurador do Estado, que coordena a Advocacia Geral do Estado, representando aqui o doutor Sérgio Pessoa, que é sempre um grande parceiro dessa casa. Ao presidente Sérgio Augusto Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro Esporte Clube. Aos representantes do Clube Atlético Mineiro, André Lamonier, Rodrigo Messano, que também engrandecem esse debate e essa comissão. Ao presidente da Federação Mineira, ao Adriano Guilherme de Aro. Ao Samuel Lloyd, representando aqui a Minas Arena. ao Gabriel Ribeiro Lima, que é presidente da SAF do Cruzeiro. E a todos os convidados para essa audiência, que é uma das audiências mais esperadas dos últimos tempos aqui na Assembleia. A todos vocês que aqui se encontram, aqueles que estão nos assistindo pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. inclusive nós temos aqui só para informá-los o tamanho dessa audiência, a importância dela, presidente. Hoje de manhã, no Twitter oficial da Assembleia, nós tivemos o recorde de compartilhamentos dessa casa. Em nenhum momento da história da Assembleia, um Twitter teve tantos compartilhamentos, tanto engajamento quanto nessa temática. eu quero aqui também, em nome da deputada Le Portela, fazer memória à luta iniciada aqui na casa pelo irmão dela, o deputado Léo Portela. Pode aplaudir o deputado Léo, que inclusive foi quem passou o meu contato para algumas pessoas representantes de torcidas do Conselho do Cruzeiro Esporte Clube. Primeiro, deputado João Magalhães, eu queria iniciar aqui explicando duas coisas. A primeira delas, nós queremos lamentar algumas manifestações que foram feitas pelas redes sociais com ameaças aos deputados dessa casa. Eu quero me dirigir às pessoas que fizeram isso, dizendo que essa é a pior estratégia possível para que nós consigamos alguma coisa, para que nós atinjamos algum objetivo nessa casa. Então, sei que essas pessoas não representam, elas não definem aquilo que é o interesse desse debate. Então, fica aqui o meu lamento, meu pedido de desculpas aos deputados. Alguns deputados até vieram me questionar para dizer, professor, o tema é tão espinhoso que olha a situação em que nós nos encontramos. Mas, como bem dizia alguém, em um grupo da qual participo, quando se lida com a paixão, quando se mexe com o sentimento, nós não conseguimos controlar isso. Também queria aqui, deputado João Magalhães, dizer algo que eu tenho sido questionado. Em algumas manifestações que eu fiz pelas minhas redes, pelos meus canais, e até algumas entrevistas que eu concedi nesse tempo, eu estava com a camisa do Cruzeiro. E muita gente disse, você está a serviço do Cruzeiro, deputado? Essa era a pergunta. Alguém do Cruzeiro te procurou? Gente, eu sou um deputado do interior de Minas, da cidade de Varginha. Assim como não tem como eu me separar de onde eu vim, não tem como eu negar que eu sou, desde o meu nascimento, um torcedor do Cruzeiro Esporte Clube. Entretanto, o que está aqui não é uma questão clubística. O que nos traz aqui é uma discussão acerca de algo que tem acontecido de forma recorrente, até porque, antes de ser deputado, eu sou um usuário do estádio, um usuário do Mineirão, um torcedor de arquibancada, que, como vários torcedores, também sentiram na pele o desrespeito, o tratamento lesivo dado pela empresa que hoje administra o maior palco do futebol de Minas Gerais, que é o Mineirão. Mas o que traz aqui, deputado João Magalhães, eu gostaria de me alongar, primeiro, até para que nós tragamos alguns dados aqui para que os mesmos possam ser alvo desse debate, ouvindo todas as partes, ouvindo de forma mordeira, tentando estabelecermos aqui o melhor diálogo possível. Agora, quando nós nos deparamos, deputado Fábio Avelar, com um dos grandes canais de comunicação desse país, que faz uma matéria completa, dizendo que, de todas as arenas que foram ou reformadas ou construídas para a Copa do Mundo, que o Mineirão foi o menos utilizado, isso nos traz uma grande e grave preocupação. A função social do estádio Magalhães Pinto, a finalidade primeira de que é ser palco de atividades esportivas, seja para o cruzeiro, para o atlético, para qualquer clube de Minas Gerais que queira utilizar-se do mesmo, e isso acende em nós esse questionamento. Eu gostaria, inclusive, de pedir à nossa consultoria que trouxesse uma imagem aqui do estádio, antes dessa apresentação, que vai ser breve, viu, deputado, presidente, mas antes, um vídeo que nos chama a atenção com uma imagem que ontem, inclusive, foi compartilhada nos canais de comunicação de um importante veículo aqui da capital, trazendo uma grande preocupação, que todos, eu creio, devem ter visto. O gramado do Mineirão, que tem sido utilizado para shows, nada contra. Mas, se a gente analisar o contrato na sua essência, se a gente analisar o contrato estabelecido lá atrás, nós vamos ver que a prioridade é o futebol e a reforma, inclusive, milionária da esplanada era exatamente para que ali na esplanada secretário, presidente Adriano Aro, demais convidados, a esplanada é que se transformasse... Está difícil, pessoal? Cadê? Sim? O vídeo, o vídeo. Pode passar. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Para que a esplanada fosse utilizada para os shows, deputado João Magalhães, eu queria trazer aqui também uma outra questão, outro questionamento que eu tenho certeza que nos levará ao debate aqui nesta tarde. Eu fiz um estudo minucioso desse contrato, não sou aqui advogado, mas existem algumas coisas que você não precisa ser da área, e aqui nós estamos com um dos maiores advogados de Minas Gerais, que é o nosso presidente, Sérgio Santos Rodrigues, que vai poder discorrer sobre o contrato, que conhece bem o mesmo, e que vai poder até trazer à luz aqui algumas questões jurídicas importantes. E aí eu já queria, inclusive, fazer aqui algumas propostas de encaminhamento dessa audiência. Primeiro, secretário, aquele contrato que foi assinado lá atrás, no ano de 2012, me corrija se eu estiver errado, não se sustenta mais para a realidade de hoje. Segundo, que quando nós olhamos para o contrato que foi assinado o deputado João Magalhães entre o Estado do Rio e a Odebrecht, que fazia a administração do Maracanã, no ano de 2019, na então gestão do governador Wilson Witzel, juntamente com a Assembleia Legislativa, motivos menos importantes foram utilizados para o rompimento daquele contrato. Quando eu digo motivos menos importantes, eu estou falando de um motivo que fez com que nós chegássemos aqui. Qual motivo? Os danos ao erário causados por esse contrato que, no entendimento desse deputado, de outros deputados da Casa e de pessoas que se debruçam sobre esse contrato, entendem que o mesmo já gerou uma série, inclusive, de desvios de finalidade e aqui eu não vou entrar no mérito de nenhum governo, porque nós sabemos que todos os governos que passaram tiveram seus problemas, seja o governo do PT, seja os governos do PSDB, mas nós temos documentos aqui que foram, inclusive, questionados pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo próprio Ministério Público, que nós gostaríamos que estivesse aqui nessa tarde, que demonstram que houve desvio, por exemplo, do SEFEM para o aporte na Minas Arena. Para quem está nos assistindo, o SEFEM é a compensação minerária, ou seja, recursos que deveriam ser colocados no meio ambiente, que em governos anteriores, recursos da saúde foram alocados para cobrir as despesas colocadas aqui por esse contrato. Ou seja, nós entendemos, deputado Alei Portela, que esse contrato é lesivo, que ele precisa ser revisto, que, inclusive, a tal da mesa de negociação que está aqui e que nunca acontece, ela deve ser colocada na prática, deputado João Magalhães. E aí, secretário, eu gostaria de solicitar que nessa mesa de negociação estivesse presente também a Assembleia Legislativa, com uma comissão formada, deputado Carlos Henrique, do máximo cinco deputados, para que nós, como legisladores e aqueles que fiscalizam as questões ligadas ao Estado, que também pudéssemos ter voz e pudéssemos também participar ativamente para resolvermos e solucionarmos esse problema. Deputado, solicitaram a nossa presença no plenário para a votação. Nós já fizemos presença, nós já estamos registrados. na hora da votação, há um encaminhamento aqui de uma emenda que eu fiz, eu vou deixar para encaminhar no segundo turno, para permanecer aqui. Eu já estou concluindo. Temos o vídeo? Não, não consegue. Mas, algumas perguntas, elas precisam ser respondidas. Se o estádio, ele tem a finalidade social, primaz, que é a questão do futebol, como é que nós vamos resolver isso aqui? Gostaria, agora coloca aquela apresentação, por favor. Eu não sei se vai ser visível para todos, mas vejam só, calendário, e aqui eu tenho que eu tenho que dar crédito a quem fez, isso aqui foi no programa da Band, do Everton Guimarães, onde ele analisou exclusivamente os jogos do Cruzeiro. depois eu posso disponibilizar para vocês. Nos jogos do Cruzeiro, como mandante no Campeonato Brasileiro, hoje, só três datas estariam disponíveis. Todas as outras datas com shows marcados. O que demonstra o desrespeito e o desvio da finalidade que é, repito, o Mineirão abrigar jogos de futebol. eu quero aqui também dizer que nós entendemos que em diretorias anteriores, seja dos dois clubes ou de outros, que não cumpriram determinados acordos, mas é bom lembrar que nós estamos diante de um contrato leonino, draconiano, lesivo, prejudicial ao povo mineiro e, principalmente, aqueles que têm o futebol não só como entretenimento, mas o futebol que movimenta a economia da nossa cidade, o futebol que faz com que no entorno do estádio você tenha ali a geração de emprego e renda, que faz com que o futebol não seja simplesmente uma paixão, mas um negócio para uma cidade, uma região metropolitana como o de Belo Horizonte, que depende economicamente do setor de negócios, do setor de serviços. Nós queremos, então, encaminhar alguns requerimentos. O primeiro deles, que as duas comissões, elas participem decisivamente da revisão desse contrato. Segundo encaminhamento, que a Assembleia Legislativa, já estou apresentando aqui o requerimento oral e a nossa consultoria vai fazer, presidente, que nós também abramos com todos os entes aqui uma mesa de negociação, porque a abertura de uma CPI, ela leva um tempo, ela dura 120 dias, mas o problema para ser resolvido, ele é de forma imediata e agora, e nós queremos sair daqui da audiência com esse problema resolvido, que o Mineirão seja utilizado para a finalidade que ele foi construído, para que a sua história, a cultura que se confunde com o Belo Horizonte e com o povo mineiro seja colocada no seu devido lugar. Faço esses dois encaminhamentos e também, ao longo da audiência, nós temos outros requerimentos para serem apresentados. Gostaria de encerrar, então, a minha fala com esse vídeo que demonstra que daqui a pouco o Mineirão pode abrigar o rodeio lá de Barretos, porque o que não tem aí é gramado para futebol. Vamos assistir. Foi bem rápido, mas deu para ver aí. Obrigado, presidente. Eu volto ao longo dessa audiência. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que exporão de até dez minutos prorrogáveis a critério da presidência para as suas explanações. Concedo a palavra ao senhor Pedro Bruno Barros de Souza, secretário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Vossa Terenza vai fazer a apresentação. Se quiser usar da tribuna também, pode. Está ótimo aqui. Está bom? Obrigado. Vou pedir só para colocar a apresentação por gentileza. Já está. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação estar aqui, deputados, pela primeira vez aqui na Assembleia. Está ótimo. Eu passo aqui a apresentação. Então, primeiro, cumprimento aqui o presidente João Magalhães, deputado Oscar Teixeira, professor Clayton, que fizeram o requerimento para a gente estar aqui hoje discutindo esse tema que é tão relevante para a população mineira, pois, como muito bem colocou aqui o deputado professor Clayton, é um tema que mexe com a nossa paixão, a nossa paixão nacional, a nossa paixão aqui do esporte e do futebol. Cumprimento aqui meus colegas aqui de mesa, então, presidente Sérgio do Cruzeiro, Gabriel do Cruzeiro, tivemos juntos sexta-feira passada, não é, Gabriel? André do Atlético, Adriano Aro, aqui da Federação Mineira, o representante aqui da Minas Arena, Paulo Valadares aqui da nossa GE. Então, para mim, é um motivo de satisfação a gente poder ter essa discussão aqui. E eu queria trazer, em primeiro lugar, eu estou, completei um mês agora, deputado, à frente da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, e com muita responsabilidade, a gente trazer esse tema que é tão importante, a discussão, e colocar dois pontos. Em primeiro lugar, o papel do Estado, quando o Estado avança para o modelo de parceria, é resguardar o interesse público. Então, esse é um compromisso inegociável do Estado, que é resguardar o interesse público. Por outro lado, somos um Estado que temos aí um dever de honrar contratos. Então, temos um contrato, esse contrato foi firmado lá em 2010, e creio que temos uma série de lições aprendidas de lá para cá, e evolução. mas temos esse ponto de partida. E eu queria trazer aqui, antes de tudo, para a gente poder entender o que é esse contrato e essa concessão, então, explicar um pouco esse histórico. Então, o Estado é o proprietário do patrimônio, do nosso patrimônio, que é o Mineirão. Cabe ao Estado definir as regras de contratação, e o Estado conduziu, lá em 2010, um processo licitatório, que teve uma empresa vencedora. Essa empresa, ela fez um investimento que, em valores atualizados hoje, é próximo a um bilhão e meio de reais. E aí, vale lembrar o contexto também, lá de dezembro de 2010, quando foi assinado, a gente estava naquele momento preparatório à realização da Copa do Mundo no Brasil. Então, havia necessidade de se fazer um grande volume de investimentos para preparar o Mineirão para o padrão FIFA, e isso foi feito por meio, então, desse contrato. E para o usuário, para todos nós que frequentamos o Mineirão, o que se espera, o que se esperava desse contrato? Melhorar a condição de infraestrutura e o funcionamento para o usuário. E aí, dentro do modelo de parceria, o que foi feito foi um conjunto grande de investimentos a serem amortizados ao longo dos 27 anos, que é o período de duração desse contrato, onde a gente está um pouco mais da metade do caminho. Nós estamos completando esse ano 13 anos de contrato, um pouco menos da metade do caminho. O que é o objeto contratual, então, dessa concessão do Mineirão? É a operação e manutenção do estádio, precedida de obras de reforma, renovação e adequação do complexo do Mineirão. Então, abrange não só o estádio, mas toda a esplanada que foi construída, qual que era a variável de leilão, a menor contraprestação para o Estado. Isso foi firmado, como eu falei, em dezembro de 2010, tem a duração até dezembro de 2037. Foram dois anos de obra e o início da operação do Novo Mineirão se deu em dezembro de 2012. Os investimentos atualizados, então, 1,4 bilhão em valores arredondados. Grandes números do Mineirão. De novo, o Mineirão é a nossa casa do futebol. O público presente no Mineirão de 2013 para cá, até o número de 2022, 11 milhões, 10 milhões de público do futebol, cerca de, pouco menos de 4 milhões do público dos demais eventos. Ao longo desse período, de dezembro de 2012, que o Mineirão entra em operação até março de 2023, tínhamos 456 partidas de futebol no Mineirão, o que dá uma média de 46 partidas por ano. aqui, esse gráfico, para mim, ele é bastante exemplificativo, então, as barras ali em vermelho foram os investimentos feitos, naquele momento, pelo parceiro privado no Mineirão, e o fluxo de pagamento desses investimentos ao longo do tempo. Basicamente, o contrato do Mineirão, ele tem duas parcelas que cabe o Estado pagar. A primeira parcela que finalizou no final do ano passado, no final de dezembro de 2022, que é o que a gente chama de parcela limitada, então, ela tinha uma previsão de ser paga durante 10 anos, 120 prestações mensais, e a média histórica desse valor gerava em torno de 6 milhões, aqui era referente a um empréstimo que foi contraído para fazer as obras do Mineirão. E a parcela complementar, que é essa que a gente continua pagando, então, ela tem um valor médio histórico e da ordem de 3 milhões e 100, e essa parcela, então, ela é devida para a amortização desses investimentos ao longo do tempo. É interesse do Estado também que o Mineirão, quanto melhor a performance do Mineirão, menor a prestação a ser paga para o Estado. Então, é fundamental também para o Estado ser diligente em relação a isso. O que eu queria trazer um pouco aqui é porque a gente, de 10 anos para cá, do período que a gente tem um contrato, tem um pouco da visão do antes e depois. Então, foi feita uma série de intervenções do Mineirão. Hoje, nós temos um equipamento que muito nos orgulha pelas características, pela condição. Então, aqui é um pouco um antes e depois. houve toda uma modernização do estádio, as funcionalidades do Mineirão, a interligação com o Mineirinho, todo o investimento aqui na parte de iluminação, cobertura do Mineirão, painéis solares, vocês aqui, como usuários do Mineirão, conhecem bastante o que era o Mineirão, eu gosto dessa imagem aqui, o que era e o que nós temos hoje em termos de estádio, e todas as condições e os investimentos que foram feitos para propiciar isso. Opa, perdão, acabei passando aqui mais rápido. Então, aqui foram todos os investimentos que foram feitos. Aí nós chegamos na questão que nos traz aqui, e aí o deputado foi muito feliz aqui na fala, em relação à preocupação. Então, o Mineirão, o contrato do Mineirão, ele tem mecanismos contratuais para que o Estado possa resguardar o interesse público. E qual que é esse interesse público? É que o Mineirão seja a casa do futebol. Então, para isso, existe uma previsão contratual que o Mineirão tem que ter 66 jogos de futebol por ano. Como é que vem esse número? De onde vem esse número? Esse é o número de jogos de futebol que o Mineirão recebeu em 2009, no ano anterior, à assinatura do contrato. Então, existe essa previsão contratual. O que nós fizemos? E aí eu queria trazer essa informação também, deputado. Eu cheguei agora, tem um mês, eu recebi o pedido da diretoria do Cruzeiro prontamente atendido e estive com o Gabriel e equipe na sexta-feira passada. Quando o Gabriel nos relatou a dificuldade de se chegar em um entendimento comercial para o atual concessionário e nos solicitou, então, que a gente fizesse o uso da prerrogativa contratual, que era para instalar o Comitê de Esporte, Cultura e Lazer. Tão logo a gente teve essa reunião, foi no início da tarde, no final do dia a gente determinou o agendamento dessa reunião para o dia 20 de abril. Então, essa reunião já está agendada para o dia 20 de abril, existe uma prerrogativa contratual, que ela tem que ser chamada com 10 dias úteis, então, como também temos o feriado agora da Semana Santa, é o primeiro dia útil para a gente fazer a reunião. Então, essa reunião está marcada no dia 20 de abril, esse comitê, ele é a instância máxima para definir o calendário esportivo de eventos do Meneirão. E quem compõe o comitê? Os presidentes dos clubes, então, Atlético, América e Cruzeiro, ou pessoas por eles indicadas, a concessionária, a Secretaria de Infraestrutura, como órgão de Estado responsável pela gestão do contrato, os presidentes das federações de futebol, bem como outros representantes da sociedade civil organizada que podem ser convidados, e eu já assumo o compromisso aqui com o deputado de contar com a participação da Assembleia Legislativa nessa reunião. Para nós, é fundamental que a Assembleia, cumprindo o seu papel de fiscalização, possa estar conosco, então, ter representação, deputados, eu faço o convite aqui, tanto da Comissão de Administração Pública quanto da Comissão de Esporte e Juventude, que nos honra aqui de nos receber hoje, são os anfitriões de hoje, para nós vai ser muito importante poder contar com essa representação para essa instância. Então, na nossa visão, e aí eu já finalizo aqui a minha fala inicial e fico aqui também à disposição, cabe a esse comitê que está sendo instalado agora, vai ser a primeira reunião, planejar o calendário esportivo, e indicar, isso é previsão contratual, então, as 66 datas para o futebol, essas datas, elas têm prioridade perante qualquer outro evento que o Mineirão realize. Então, o nosso entendimento, a nossa visão hoje na Secretaria, é que, a partir dessa reunião no dia 20, eu convido todos para acompanhar, nós temos aqui um dever de ofício de transparência em relação a esse tema que é tão relevante, que a gente possa sair de lá com essa definição desse calendário e poder endereçar de uma vez essa questão. Então, eu agradeço mais uma vez aqui a oportunidade, o honroso convite e fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor Samuel Henrique Cornelio Lloyd, diretor comercial da Minas Arena, gestão de instalações esportivas S.A., representando André Luiz Santana Moraes, diretor-presidente da Minas Arena, gestão de instalações esportivas S.A. Tenho a vossa excelência a palavra. Perfeito. Muito obrigado. Através do presidente, deputado João Magalhães, eu cumprimento todas as deputadas e deputados aqui presentes. Através do deputado professor Clayton, que conheci numa luta muito profícua em relação às pessoas com deficiência, agradeço ao convite também de estar aqui com a oportunidade de explicar detalhes do contrato de concessão do Mineirão. É um assunto que interessa a toda a população mineira, o Mineirão é símbolo da nossa identidade e, para nós, é mais do que um dever estar aqui para explicar e tirar todas as dúvidas em relação à condução desse contrato de PPP do ponto de vista da concessionária. para nós, bom, abrindo essa imagem linda do Mineirão, que foi a final da Copa do Brasil de 2018, partida entre Cruzeiro e Corinthians, a gente sempre tem muita noção da nossa responsabilidade na gestão de um ativo tão importante que é capaz de projetar em Minas Gerais, a imagem de Minas Gerais para todo mundo. Então, durante os próximos minutos, eu vou discorrer aqui o que a gente tem feito nos últimos dez anos dessa operação e como que a gente pode compatibilizar agendas e deixar claro que aqui o nosso objetivo é levar cada vez mais jogos de futebol o quanto for possível para o Estádio Mineirão. O nosso histórico mostra isso e é isso que nós vamos trazer. Então, na minha primeira declaração a todos vocês, inclusive, agradecendo a todos os torcedores aqui presentes também, é de que a vontade e a necessidade da Minas Arena é que a gente consiga atender a 100% da necessidade dos jogos do Cruzeiro, Atlético, América e qualquer outro clube mineiro que deseje ser mandante do Estádio Mineirão. Bom, eu não vou me alongar muito, mas o nosso secretário, Pedro Bruno, já explicou a PPP, mas tem muita gente que fala que não tem risco. então, o parceiro privado, ele assumiu a responsabilidade de reformar toda a infraestrutura do Estádio Mineirão para a Copa do Mundo. O investimento foi feito pela parte privada, e isso muita gente esquece, durante os dois primeiros anos dessa concessão, até o final de 2012, não houve nenhum desembolso por parte do governo do Estado. Nós entregamos o Mineirão pronto, reformado para a Copa do Mundo, e, naquele momento, todas as notícias eram todos os mineiros batendo no peito de orgulho de termos um estádio de futebol no padrão desejado pela FIFA dentro do prazo. Vocês vão se lembrar qual era o momento que a gente vivia no Brasil. Era de maioria de estádios atrasados. Não só entregamos um estádio em perfeitas condições, como entregamos um estádio dentro do orçamento, o que também não é comum, infelizmente, nas obras brasileiras. Vou chegar lá só um instante. A exploração da atividade econômica de um patrimônio público por uma empresa privada. É esse que é o cerne dessa PPP. Quais são os riscos contratuais que estão envolvidos nesse contrato de 27 anos? No caso do poder concedente, que é o governo, tem o risco de acontecer um motivo de força maior ou um caso fortuito muito raro. No caso da concessionária, ela abrange a grande maioria, ela assume a grande maioria dos riscos desse contrato. Então, todas as responsabilidades, por exemplo, a concessão administrativa como o projeto, a obra, ser entregue no prazo ou não, as variações de custo da construção, por exemplo, são uma responsabilidade da concessionária. Significa o seguinte, depois que estabelecido o teto, se custou mais caro, problema da concessionária, problema da parte privada. Todos os prejuízos decorrentes de qualquer atividade empresarial, como gestão ineficiente do negócio, é um risco da concessionária, esse risco não é compartilhado com o Estado de Minas Gerais. E também há um aumento de custo de empréstimo, juros, o Brasil é um país que vive constantes crises e essa é uma responsabilidade, um risco que recai sobre a concessionária e não sobre o Estado de Minas Gerais. Bom, a PPP tem o seu contrato assinado em 21 de dezembro de 2010 e tem o prazo de 27 anos, foram dois anos de reforma e 25 anos de operação. E naquele momento, vale a pena trazer quais eram as referências que a gente tinha em mente. Então, a gente está falando do Estado de Mineirão, que o custo total do nosso contrato ficou em R$ 677 milhões, enquanto o Maracanã, no mesmo período, estava orçado em mais de R$ 1 bilhão, de reais, o Mané Garrincha em R$ 1 bilhão e R$ 400 milhões e a Arena Fonte Nova, por exemplo, a um custo de R$ 592 milhões. Acontece que o dinheiro sofre interferência em relação ao longo do tempo. Você não pode pegar aqueles números de 2010 e dizer que esses números são válidos hoje. Então, vou trazer um pouco dessas referências para vocês. O custo do Mineirão hoje seria algo da ordem de R$ 1 bilhão e R$ 400 milhões, enquanto, por exemplo, o Mané Garrincha hoje estaria estimado em R$ 2 bilhões e R$ 493 milhões em dinheiro de hoje. Existem duas formas básicas desse tipo de contrato acontecerem no Brasil. Uma é a Lei 8666, que é a Lei das Licitações e Contratos Administrativos, em que o Estado normalmente contrata uma obra, essa obra é paga e, se, por exemplo, o orçamento supera aquele valor inicial, o Estado tem que dotar mais orçamento para que aquela obra seja construída. Muito comum para hospitais, postos de saúde, rodovias. As obras, a grande maioria delas são feitas na Lei 8666. O Mineirão foi na Lei das PPPs, que é a Lei 11.079, e é uma lei que institui as normas para esse tipo de parceria público-privada. E aí ela estabelece que tem o pagamento da contraprestação. E eu vou explicar mais à frente como ele se deu. Bom, o contrato, o edital de licitação oferecia a qualquer empresa que pudesse atender as condições básicas desse contrato um teto. O Estado de Minas Gerais diz o seguinte, eu preciso reformar o Mineirão para a Copa do Mundo e eu estabeleço um teto para que essa obra seja feita de 771 milhões de reais. Como o nosso secretário já explanou, ganharia a empresa que conseguisse fazer no menor valor e assumindo todo e qualquer custo de mudança de preço de obra, por exemplo. Então, ela assume esse risco. A concessionária assumiu, deu o lance no valor de R$ 677 milhões de reais, logo na saída oferecendo uma economia para os cofres públicos dentro do valor orçado pelo Estado de mais de R$ 94 milhões. Esse valor de R$ 687 milhões teve parte financiada e parte arcada com capital próprio dos acionistas. Então, R$ 400 milhões foram financiamento e R$ 277 milhões foi capital próprio do acionista, dos acionistas que compõem esse consórcio. Como são feitos os pagamentos das contraprestações? Nosso secretário também já entrou nesse detalhe, mas ela é composta por uma parcela fixa e uma outra parcela variável. Então, quando a Minas Arena ofereceu a proposta, o poder concedente, que é o governo do Estado de Minas Gerais, já sabia qual é o teto, até onde ele tem que pagar. Não existe variação do teto, o que existe variação é que a Minas Arena pode receber menos em relação ao que foi oferecido de acordo com o seu desempenho operacional. Então, esse é um grande mito que a gente tem que corrigir, que o contrato foi feito de que a forma que a Minas Arena sempre ganha. Ela tem que performar, senão ela perde 60% da parcela variável. Tinha uma parcela fixa que venceu em dezembro do ano passado, que é aquela soma dos R$ 400 milhões, e a parcela variável que vai até o final do contrato, ela tem o fator de desempenho como um multiplicador e que pode punir a concessionária caso ela não apresente o desempenho adequado em até 60% do valor dessa parcela que completaria esse teto de R$ 617 milhões na origem. Bom, aqui eu trouxe algumas referências, aqui está bem pequeno na tela, mas eu vou ler para vocês, que é o seguinte, o valor de R$ 677 atualizado hoje seria algo em torno de R$ 1,4 bilhão de R$ 1,4 bilhão de R$ 1 bilhão de R$ 1 bilhão O valor pago a Minas Arena pelo Estado entre janeiro de 2013 e março de 2023 é da ordem de R$ 1,1 bilhão de R$ 1,1 bilhão de R$ 1 bilhão O crescimento em relação ao original é de 62% menor do que a inflação no período. E aqui eu trouxe duas referências para a gente poder comparar para a realidade do povo mineiro. Quem comprou um Big Mac, por exemplo, em 2010 pagou R$ 9,50 pelo Big Mac. Quem comprou um Big Mac na data base de 2023 paga R$ 22,90 pelo mesmo Big Mac. É um crescimento de 136% desse preço. Vou trazer uma outra referência para vocês. a cesta básica brasileira... Solicite silêncio, por gentileza, a oradora tribuna, por gentileza, silêncio. A cesta básica brasileira em 2010 tinha um valor de referência de R$ 233,00. Hoje, uma cesta básica no Brasil custa R$ 762,00. É um crescimento de 226%. Tentando trazer para a realidade das pessoas que o dinheiro de R$ 677,00 lá na base não vale o mesmo tanto hoje, assim como o Big Mac, assim como um carro popular, assim como qualquer item que a gente consome no nosso dia a dia. Então, quando a gente compara o valor das contraprestações com a data base, que é de 2010, nós estamos fazendo uma comparação que não corresponde à realidade do nosso país. Bom, o modelo da remuneração. Nosso também secretário Pedro Bruno já explicou, mas eu vou falar aqui novamente. Ela é uma remuneração mensal que é composta por duas parcelas. Até o final do ano passado existia a APA, que é essa parcela fixa, e, a partir deste ano, apenas a APB, que tem como multiplicador o índice de desempenho da concessionária. Nessa tela, a gente mostra o que é o índice de desempenho da concessionária. ele é composto por índice de qualidade, que basicamente é a pesquisa que é feita pelo verificador independente contratado pelo Estado de Minas Gerais, que vai lá e audita todas as nossas operações. Entre os componentes desse índice de desempenho, existe uma pesquisa de qualidade em que clubes, os produtores de evento, os torcedores que estão presentes respondem a essa pesquisa e dão uma nota de 0 a 5, ou de 1 a 5. E o Mineirão tem notas excelentes, acima de 4,4. No caso da disponibilidade, nós estamos falando o seguinte, quando tem qualquer problema no Mineirão, algum tipo de reparo que tem que ser feito, existe o verificador independente que vai lá e fala, você precisa pintar essa porta em cinco dias. se a gente não pinta essa nota, cai. Nós também estamos sempre entre 4 e 5, nota máxima excelente. E o índice de conformidade significa que todas as operações do Mineirão têm os laudos adequados, a documentação adequada, os alvarás, o licenciamento, o AVCB, que garante a segurança de quem vai a um jogo ou um show ou vai visitar a esplanada tranquilamente. apenas um índice que compõe esse multiplicador que é o I daquela fórmula é o índice financeiro. Esse índice a gente fica entre 0 e 1. Essa aqui é a nossa performance mais difícil, porque é muito difícil exatamente conseguir remuneração para que a gente consiga superar quanto custa manter o estádio de futebol. Então, esse índice financeiro ele é baseado no custo e a gente precisa obviamente ter uma O pelo contrato de PPP ter uma margem operacional de 45%. Significa que para todas as nossas operações a gente precisa ter mais receita do que custo. Não sei se ficou claro, mas tentando explicar de forma bem didática. Vamos lá. Próximo item. Por que esse modelo é bom? Primeiro que ele garante uma longevidade. Então, não depende de um governador ou outro investir na modernização ou na reforma desse equipamento. A gente precisa manter o Mineirão sempre novo e atualizado. Acabamos, por exemplo, de fazer um grande investimento que atende ao futebol, que é trocar toda a iluminação esportiva do estádio para a iluminação de LED. está pronto. Convido vocês. Convido a todos para a final do Campeonato Mineiro. Por gentileza, vamos respeitar a oradora tribuna. Por gentileza. Convido a todos para a final do Campeonato Mineiro que está marcada. E eu tenho certeza que será um grande espetáculo. bom, o modelo, por que o modelo é bom? Porque ele traz longevidade, ou seja, existe uma, existe... Senhores, vamos respeitar a um orador à tribuna. Vamos respeitar, vamos respeitar. Deixa eu terminar a apresentação. Samuel, tem a vossa excelência a palavra. Perfeito. Bom, o pagamento dos custos é feito pela concessionária, há o compartilhamento econômico com o Estado de Minas Gerais, o Mineirão dando certo, o Estado de Minas Gerais é remunerado em relação a isso, o risco é da concessionária e o ativo volta para o Estado após o final da concessão em perfeitas condições, sem ser sucateado. Aqui mais uma importância que mostra a relevância do futebol no Mineirão nos últimos 10 anos. O Mineirão é um dos poucos estádios, se não o único, acredito que tem mais um outro, que recebeu todas as competições internacionais nos últimos 10 anos. Então, estou falando da Copa das Confederações, Copa do Mundo FIFA, Jogos Olímpicos com 10 jogos, Eliminatórias da Rússia, Eliminatórias do Catar, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Recopa, Copa do Brasil, Brasileirão Série B, Brasileirão Série A, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro, Campeonato Mineiro Feminino e também a Copa América de 2019. Nesse período, foram 20 finais de campeonato, 18 taças levantadas, graças ao sucesso de Cruzeiro e Atlético nesses últimos 10 anos, e tivemos oito clubes mandantes nesse período, mais jogos da seleção brasileira. Então, isso mostra que, no nosso histórico, a prioridade pelo futebol está aqui estampada e registrada. Além disso, o Mineirão é um dos poucos estádios que assinou o compromisso da Rede Brasil do Pacto Global. É o estádio de futebol mais sustentável do mundo. Hoje, todos os jogos de futebol são feitos com energia solar gerada dentro do próprio estádio e assumimos os compromissos da Agenda 2030 através dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E essa é uma bandeira que levantamos com uma série de campanhas e assumimos, no nosso dia a dia, esse compromisso de melhorar a sustentabilidade do planeta através das nossas atividades dentro do Mineirão. Bom, falando um pouco de importância econômica, nós encomendamos uma pesquisa em 2019 à UIPAD, que é o Instituto da UFMG, e a nossa pergunta era qual era a importância econômica do Mineirão para a cidade, para o Estado e para o país. Em 2019, apenas, foram injetados na economia mais de R$ 662 milhões provenientes das atividades realizadas dentro do Mineirão em apenas um ano. Isso significa quase o valor da reforma de todo o estádio. Isso significa que, a cada ano da nossa atividade, nós devolvemos para a economia o que o Estado de Minas Gerais investe nesse contrato. Então, foram R$ 488 milhões provenientes de retorno para a economia dos eventos esportivos, R$ 173 milhões injetados na economia, trazidos por eventos sociais, e ainda o Museu Brasileiro de Futebol, que, com as suas visitações, devolve também para a economia cerca de R$ 700 mil todos os anos. A cada R$ 1 que é gasto em uma atividade dentro do Mineirão, outros R$ 3,23 são gastos fora, no comércio local, nos restaurantes, no táxi, no Uber, no ônibus, movimentando toda a economia. E a gente tem total ciência de que esse é o nosso papel. Essa pesquisa vai estar sendo agora atualizada e teremos, em breve, um resultado para o ano de 2022 e 2023, trazidos também pelo Instituto Ipeade. Bom, aqui, além disso, essa atividade econômica reverbera por outros dois anos, trazendo para a economia de Minas Gerais R$ 948 milhões, ou seja, o que foi realizado em um ano reverbera por outros dois anos, trazendo esses grandes números aí, só de impostos gerados, mais de R$ 50 milhões, e isso é um impacto também no trabalho de 5.753 pessoas. Na Minas Arena, hoje, trabalham cerca de 100 pessoas, mas o trabalho do Mineirão emprega, ele é responsável por mais de 5 mil postos de trabalho na cidade, que representa 0,48% do emprego na cidade de Belo Horizonte. desde 2013, foram 14 milhões de pessoas que foram ao Estádio Mineirão, 10 milhões de torcedores e 4 milhões de fãs. Mais um dado que traz para vocês a nossa eterna prioridade pelo futebol e o cumprimento desse contrato. em 2019, foram 49 jogos que se alternaram com 226 eventos. No ano passado, foram 55 jogos que se alternaram com 156 eventos. 80% da nossa receita Minas Arena é proveniente dos jogos de futebol. E eu aqui sou diretor comercial, eu tenho metas a cumprir. para mim e para a minha importância como meu cargo, eu preciso atrair jogos de futebol. Então, eu deixo aqui todas as portas abertas para que Cruzeiro, Atlético, América, Vila Nova, Tombense, qualquer clube que queira jogar no estádio tenha as portas abertas e terá sempre a prioridade dos jogos no Mineirão. Trazendo aqui um pouco de dados para vocês entenderem um pouco sobre os jogos do Cruzeiro. No Mineirão, em 2022, a receita bruta média de um jogo do Cruzeiro era de R$ 1,563,000,00. A receita líquida média, aqui pegando dados de Bordeiro, que são os dados oficiais públicos que todo mundo pode ter acesso e conferir depois, a receita líquida de Bordeiro do Cruzeiro é da ordem de R$ 821,000,00 por jogo. E o custo operacional por torcedor presente, quando a gente pega todo o custo daquela operação, inclusive os custos da federação, serviços médicos, não só o custo que é comandado pelo Mineirão, é de R$ 12,29,00 por torcedor. Isso significa que, se um clube de futebol cobra R$ 20,00 no ingresso, ele sai com lucro do estádio Mineirão com receita líquida. E a gente sabe que os ingressos de R$ 20,00 estão cada vez mais escassos no futebol. O Independência, a gente fez essa mesma análise com base dos Bordeiros, que é a informação que está disponível para todo mundo, inclusive, para os torcedores. A receita bruta média é de R$ 452,00, a receita líquida média é de R$ 197,00, e o custo operacional por torcedor lá no Independência é de R$ 11,81,00 por torcedor, muito próxima da do Mineirão. Quando a gente pega os jogos do Cruzeiro em 2023, a receita bruta média é de R$ 573,00, por jogo. E a receita líquida média é de R$ 341,00 por jogo. E o custo operacional por torcedor é da ordem de R$ 10,00. Quando a gente compara com os números de 2022, fica explícito que o Mineirão é um espaço de multiplicação das receitas dos clubes mineiros. É assim e sempre foi. Historicamente, o Mineirão sempre projetou os clubes mineiros para o Brasil e para o mundo e ajudou nas receitas desses clubes. Bom, eu encerro aqui a minha fala dizendo o seguinte. Desde sempre, as portas estão abertas. É do nosso interesse Minas Arena trazer todos os jogos de futebol possível para o estádio. As datas devem ser compartilhadas com os clubes e eu tenho certeza que a reunião do dia 20, agendada em conjunto pela Minas Arena e a Secretaria de Infraestrutura, vão ajudar a resolver esse dilema. Então, por nós, nós temos aqui o total interesse e deixo claro, as regras entre concessionária e clubes de futebol estão claramente estabelecidas pelo contrato de PPP. Claramente. Os clubes que vão jogar o Mineirão, eles partem de uma base. Eles vendem 54 mil cadeiras, a Minas Arena se remunera pelos camarotes e pelas áreas VIPs e, a partir disso, é possível flexibilizar. Menos do que isso, não. Qualquer receita que a Minas Arena abra mão, ela pode ser responsabilizada pelo Estado de Minas Gerais de abrir mão de um compartilhamento de receitas futuro, como aconteceu no ano passado no Mineirão, em que o Estado de Minas Gerais teve, sim, uma receita oferida em relação ao sucesso do volume de jogos e eventos que tivemos no Mineirão. Eu agradeço a oportunidade e encerro aqui a minha fala. Palavra, presidente. Tenho a excelência a palavra pela hora. Deputado Eduardo Azevedo. Bom, boa tarde aos deputados presentes, aos representantes de clube. Boa tarde também à torcida do Cruzeiro. Quero, de antemão, parabenizar o deputado Cleiton pela iniciativa, bem como o deputado Oscar. é muito importante para nós trazermos um debate tão importante. Ouvindo a fala do secretário, professor Cleiton, ele disse que o contrato tem que resguardar o interesse público. E eu chamo muito a minha atenção porque o Samuel aqui do Minas Arena fala a respeito de um símbolo de identidade. O Minas Arena está quebrando esse símbolo de identidade de Minas Gerais. Está quebrando. Sabe por quê, Samuel? Com todo respeito à sua pessoa, mas aqui eu falo da empresa. O Mineirão, quando você fala de símbolo de identidade, era um estádio de futebol. Ele foi feito para jogar bola. Ele não foi feito para a casa de show. Quando você mostra os números ali, você mostra claramente e a diferença é gritante porque a prioridade é quase três a quatro vezes maiores shows do que futebol. Você acabou de mostrar ali e não tem como você argumentar isso. Então, eu queria perguntar para você o seguinte, como que os times de Minas vão ter condições de jogar futebol com um gramado nessa situação? isso aqui foi um jogo que teve no Mineirão logo após 2018. Eu vou continuar perguntando para você o seguinte, você disse também que eu anotei aqui que o interesse do Minas Arena é resguardar a receita dos clubes. Mentira. Se fosse realmente resguardar a receita dos clubes, tivemos agora há pouco uma final do Campeonato Mineiro que não foi feita no Mineirão. se vocês estão quebrando o símbolo da identidade de Minas Gerais e dizer para você quando eu falei com a fala do secretário que é de interesse público resguardar o contrato, o Mineirão não é do Minas Arena, o Mineirão é do povo mineiro, o Mineirão é do Cruzeiro, do Atlético e do Américo. O Mineirão não é de vocês. Então, o que for tangente essa casa aqui para poder fiscalizar, nós vamos fiscalizar por mais audiências públicas, se for necessário abrir uma CPI, tem que abrir, porque vocês não vão fazer o povo de Minas mais guarde bobo. Isso não tem condição. Não tem condição. E aí, eu queria dizer para você o seguinte, se não está dando conta de gerir da forma como precisa gerir, pelo que eu ouvi no contrato aqui, o pessoal está reclamando que teve só três jogos esse ano, são 66 jogos, se eu não estiver enganado, me corrijam, por ano. como vocês vão atingir essa meta até o final do ano, sendo que essa perspectiva está cada vez pior? Agora, eu queria fazer uma pergunta e o que você me respondesse. Essa pergunta aqui me intriga muito, sabe por quê? Foi até colocado no roteiro, que o pessoal passou para nós, se o dinheiro está caindo todo mês, qual o incentivo do Minas Arena em realizar eventos de jogos, sendo que o Estado paga de uma forma ou outra o valor todo mês? Isso é um absurdo, isso já foi tentado de ser refeito pelo Estado, sendo que em administrações passadas, haja lucro ou não, o Estado tem que garantir isso aí para o Minas Arena. Então, a gente precisa rever esse contrato, precisa ser investigado mesmo e vou dizer para você que o que for de competência dessa casa, o Minas Arena não vai quebrar a identidade do Mineirão, que nós vamos para cima de vocês e o Mineirão é do povo mineiro. Obrigado, presidente, para a segunda palavra. Concedo a palavra ao deputado Douglas Mello. Vai falar da tribuna. Vai falar da tribuna. Deve ficar perto de mim, né? Concedo a palavra ao deputado Douglas Mello. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos aqui da mesa. Cumprimentar nosso presidente do Cruzeiro, a diretoria do Atlético também se faz presente, presidente da federação, todos os membros aqui, os deputados. Cumprimentar a torcida do Cruzeiro, que eu tenho tanto carinho, sou cruzeirense desde criança. Meu filho já é cruzeirense. gente, eu estou no meu terceiro mandato de deputado, né? E acho que aqui cada um pode ter um posicionamento, né? Cada um aqui é eleito pelo povo e age de uma forma. Mas eu não vou aqui falar daquilo que eu não acredito e daquilo que eu acho que não vai acontecer. Eu, no meu terceiro mandato aqui nessa casa, eu já acompanhei debate do Mineirão por diversas vezes. E o Mineirão já deve ter ajudado a eleger muita gente aqui nessa casa e gente que depois foi eleita e não fez nada para resolver. Então, eu tenho algumas paixões e na minha vida o Cruzeiro é uma delas. O que é que eu posso dizer aqui? Acho que os deputados que estão nessa casa podem concordar comigo. para mim seria até muito cômodo eu defender que o Cruzeiro continuasse lá em Sete Lagoas, cidade que, inclusive, o retrospecto de onde o Cruzeiro já passou e quero aqui pedir uma parte da imprensa que quando o Cruzeiro for lá não fale que o gramado está ruim, não fale que a cidade está ruim. Por quê? Quando o Cruzeiro vai para lá é porque aqui não tem a solução e a gente de Sete Lagoas, aqueles que torcem para o Cruzeiro, respeitam o Cruzeiro e abrem as portas. Então, eu poderia defender, mas não. Eu posso defender que lá seja a segunda casa. A primeira casa é o Mineirão. E eu acho que nós temos aqui, gente, que encontrar uma solução que realmente funcione. Eu participei na época que o deputado Irã Barbosa ele estava propondo aqui uma CPI. Foi a mesma discussão. A mesma discussão. E aí falaram que era um absurdo tudo que estava acontecendo. eu particularmente acho o contrato que foi feito com a Minas Arena péssimo. É péssimo. Só que a gente também aqui não pode iludir a torcida. Eu sou um deputado de terceiro mandato, não adianta eu ficar aqui jogando para a galera e amanhã a gente não dá em nada. Nós temos que tratar esse assunto com a seriedade e a verdade que merece, porque senão ano que vem lavar o Cruzeiro sem casa de novo. Inclusive, ou seja, eu quero aqui te parabenizar porque você lida com emoções. E eu, outro dia, estava lá defendendo o Ronaldo. Não tenho relação nenhuma com o Ronaldo, mas eu falei. Quem dera se a gente tivesse sido tão bravo quando eles estavam afundando o Cruzeiro. O Ronaldo, pelo menos, foi o cara que foi lá e tirou o Cruzeiro do buraco. Se vai dar certo esse ano ou não, não sei, mas eu vou continuar torcendo para o Cruzeiro. Só que eu quero falar uma coisa, gente. É muito sério o que aconteceu lá no passado e na época. Não sei se o Atlético teria interesse, mas eu não era deputado ainda. Como que nós ficamos calados vendo o governo do Estado entregar o nosso estádio para uma empresa? O contrato, ele realmente é péssimo. Só que nós estamos discutindo de novo um assunto, por exemplo, os números que foram apresentados aqui pela Minas Arena. Eu acho que o contrato, ele é tão ruim mas tão ruim que além da Minas Arena, ela está no Estado cômodo hoje, porque para a Minas Arena tendo jogo ou não tendo, o Estado está ajudando ela, o dinheiro está lá caindo. Fazer show virou um ótimo negócio. Só que ela está com um contrato embaixo do braço que alguém deu o contrato para ela e na época nós mineiros vimos o nosso estádio ser entregue e ninguém falou nada, gente. E eu posso estar errado. Nós temos a promotora e o Ministério Público vê aqui hoje. A Advocacia Geral do Estado está aqui. Você sabe o que eu lamento? Que para mim pode abrir CPI, pode chamar o debate que for, mas dificilmente, juridicamente, eles vão conseguir derrubar o contrato que foi feito com a Minas Arena. Você sabe por quê? Porque foi muito bem amarrado na época. E o pior, naquela época, eu fico me perguntando por que Cruzeiro e Atlético, é claro, gente, que vai da vontade dos clubes, por que eles não falaram assim, passem o estádio então para a gente porque nós é que sabemos administrar esse negócio. Deixaram entregar para uma empresa e o pior, e eu estou falando para vocês aqui, no futuro está tudo gravado, vocês me corrijam se eu estiver enganado, dificilmente alguém vai conseguir derrubar esse contrato, porque na época participaram da negociação, o Ministério Público viu, o Judiciário viu, a Assembleia viu, a Advocacia Geral do Estado viu, então, se tinha irregularidade, ela teria que ser sanada, mas se o contrato foi assinado e a gente está aqui hoje discutindo tanto tempo depois, é porque não tinha irregularidade. E eu estou falando disso, sabe por quê, gente? Porque eu sou cruzeirense e eu quero que o Cruzeiro volte a jogar no Mineirão. Mas eu vou falar uma coisa aqui e depois o governador me corrija se eu estiver errado. Eu acho que nós temos que achar a solução, mas para mim, hoje, quem pode resolver esse embrólio se chama governador Romeu Zema. Sabe por quê? Eu duvido, tomara que a Minas Arena amanhã me surpreenda, mas pelo que eu vi até hoje, a Minas Arena, ela não está afim de abaixar um centavo para nós não, gente. Ela não vai abaixar para o governo do Estado, ela não vai abaixar para o Cruzeiro, não vai abaixar para o Atlético. Então, eu acho, secretário, e eu confio que o governador resolva isso para a gente, se o governador não chegar e falar, olha, o governo do Estado consegue fazer isso, a gente vai ter, de novo, muita discussão nessa casa, a Minas Arena vai continuar com o contrato dela que está amparado juridicamente e o Cruzeiro não vai resolver o seu problema. então, eu quero aqui só dar uma dica, eu já, aqui, aqui, e se ela, e se ela não está cumprindo, essa casa, Ministério Público, todos os órgãos, eles vão fazer cumprir. Agora, mas além de cumprir, gente, ô gente, ô gente, mas aqui, então, eu quero só finalizar para vocês pegarem a minha ideia, e eu quero que vocês saibam que eu quero resolver essa situação e, por mim, não precisava nem ter reformado o Mineirão, se fosse para passar para uma empresa, se fosse, gente, para passar para uma empresa que continuasse como estava no passado. Agora, gente, então, gente, o que eu acho que tem que acontecer? O governo do Estado, já que ele é a parte hoje que tem a solução, e acho que a Minas Arena, esqueci o nome do representante da Minas Arena, ô Samuel, eu acho, Samuel, eu acho, gente, eu vou dar uma dica aqui e acho que a Minas Arena pode absorver, a Minas Arena deveria encontrar junto com o governo do Estado uma solução, porque a Minas Arena também precisa do governo do Estado e da Assembleia, e acho que quando vocês precisarem de nós, nós estaremos aqui como parceiros, mas, neste momento, por mais que vocês tenham um contrato, façam um acordo com o governo do Estado, eu sei que vocês não vão abrir mão do que vocês recebem, e eu sei também que se não for o governador não vai resolver, mas, eu acho que se vier uma proposta para vocês agora, pensem que se o Cruzeiro amanhã tiver uma outra casa, por mais que vocês recebam do Estado todo o mesmo valor de vocês, vocês vão perder o principal produto, porque o Gustavo Lima pode levar o boteco para lá, o Skank que pode finalizar lá a sua carreira, pode ser o Milton Nascimento, mas aquilo foi construído com o dinheiro do povo mineiro para jogar futebol, e vocês não estavam errados quando assinaram o contrato, porque é igualzinho o Ronaldo quando comprou o Cruzeiro, por isso que eu falo, se o Ronaldo foi lá e comprou o Cruzeiro, valor o Cruzeiro tem, e mais, que é importante, é, porque o Ronaldo não é bobo, e eu gosto, eu gostei do Ronaldo ter comprado o Cruzeiro, mas se a Minas Arena pegou também o Mineirão, ela sabe que é lucrativo, mas eu acho que se o governador Romeu Zemba, ele não chegar e falar, eu estou disposto a resolver isso, nós vamos ficar aqui, gente, fazendo vídeo, nós vamos ficar aqui fazendo CPI, e não vai resolver, hoje o Cruzeiro precisa de uma solução rentável para jogar no Mineirão, e acho que a Minas Arena, pelo que eu estou sentindo, vocês não estão muito afim de abrir, neste momento, negociação, mas, eu dou uma dica, se vocês abrirem, vocês vão ter o governo do Estado do lado de vocês, e a Assembleia também, porque amanhã, às vezes vocês vão precisar, que a Assembleia abra uma discussão que não seja do Mineirão, e a gente vai estar aqui também, a gente está pedindo, neste momento, é só para o governador, para a Minas Arena, pensarem no Cruzeiro também, aqui tem mais do que emoção envolvida, aqui tem um amor do povo mineiro, tem o Cruzeiro, tem o Atlético, tem o América, mas aqui também, tem um clube, os clubes, que movimentam a economia do Estado, eu tenho a certeza, que no dia de jogo, nada mais vende, do que um Mineirão lotado, então, quero pedir aqui a você, viu secretário, gente, tudo que eu falei, está gravado, eu acho que o que vai resolver, vai ser o diálogo, mas se o governador, não entrar e falar, eu quero ajudar o Cruzeiro, não vai resolver, e eu quero acreditar, que o governador de Minas Gerais, entende, entende, que Cruzeiro e Atlético, são patrimônio de Minas, o Atlético já vai para o seu estádio, então, que o governador, nos dê a oportunidade, de voltar a jogar no Mineirão, infelizmente, quanto ao contrato, no passado, fizeram este contrato, ninguém falou para a torcida, que o contrato era péssimo, e nós estamos aqui hoje discutindo, mas nós temos aqui resolver, porque não é o vídeo de internet, que vai resolver a situação, então, eu espero que o governador de Minas Gerais, João Meus Ema, dê o soco na mesa e fale, olha, nós queremos que o Cruzeiro, volte a jogar no Mineirão, e o governo do Estado, vai fazer isso, no mais, quero agradecer aqui, que a gente puder contribuir, nós estamos aqui presentes, viu, presidente? Obrigado, deputado Douglas Melo, concedo a palavra ao deputado Ricardo Campos. Obrigado, presidente, quero aqui cumprimentar todos os deputados, aqui presentes, cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, uma mulher representando aqui as demais mulheres, cruzeirense, e esse assunto é um assunto que mexe conosco há muitos anos. Eu não estou no meu terceiro mandato, nem no segundo, estou no primeiro mandato, sou um torcedor assíduo, que sempre estive no Mineirão, desde vários anos da nossa infância, e hoje o que eu quero trazer aqui é um pouco do que nós temos trazido na nossa proposta da criação de uma CPI nessa casa. Uma comissão parlamentar de inquérito, ela poderá apurar se realmente esse contrato é um contrato danoso para a empresa poder estar apresentando as justificativas que ela apresenta, para não priorizar que a finalidade do estádio seja cumprida. Eu, que vim lá do Norte de Minas, sempre sonhei em pisar o pé no Mineirão para ver os jogos do meu time, que é o Cruzeiro, mas que, dependente do Cruzeiro, que outros times também possam utilizar o estádio para os seus jogos. vermos hoje o investimento que foi feito com o recurso do BNDES quando da Copa do Mundo para que hoje possamos ter o estádio. Deixarmos de ter as competições que movimentam não só a torcida cruzeirense, mas a dos demais times, em detrimento em shows, em ações culturais que priorizam uma elite brasileira que tem condições de ir nesses shows, é, no mínimo, colocar que o Estado não está priorizando o seu povo. Os dados são muito grotescos. Dois milhões de torcedores visitam o Mineirão para o futebol. Enquanto isso, são trabalhadores, a maioria não ganha nem, a maioria ganha no máximo dois salários mínimos, e tem um futebol como espaço de lazer e cultura. E a gente sofre também com os nossos times ali. É um momento de tensão, de tirar, descarregar as energias. e a nossa alegria. O futebol é paixão nacional. Em detrimento disso, nós virmos menos da metade do público em eventos. Eventos esses, patrocinados, eventos esses, muitas vezes, até patrocinados com recursos públicos que deveriam garantir uma ação social da participação popular nesses eventos, o que não é feito. Aí vem algumas perguntas. O Estado tem cumprido o papel dele de fiscalizador e tem instaurado processos administrativos ou processos punitivos com o não cumprimento dos contratos pela parte da Minas Arena? Existe alguma contrapartida social da Minas Arena nas ações sócio-esportivas e culturais ou até mesmo na geração de emprego e renda para aquela população do Mineirão? E, por fim, se o Estado, que é detentor do Mineirão e é quem mais aportou recursos, seja através do BNDES, ou seja, da contrapartida mensal, porque, segundo esse contrato, pelo que nós lemos dele e estamos debruçando sobre ele, o mês que a Minas Arena não tem a sua locatividade é do bolso dos contribuintes que tem que ser reposto. Então, assim, por fim, nós queremos aqui, presidente, queremos aqui trazer esse debate para que o Mineirão volte a ser o patrimônio dos mineiros, para que as torcidas possam voltar a ver jogos de futebol e não shows. Shows têm espaços diversos em Belo Horizonte, tem o Minas Centro, tem outros espaços quaisquer, mas o Mineirão, a finalidade dela, dele, é voltar ao seu palco de futebol, é voltar ao seu palco do esporte. E aí, professor Cleiton, professora Beatriz, nós encampamos e pedimos aos deputados que realmente, comprometidos aí com essa questão do futebol, possam assinar a CPI e possam instaurar aqui nessa casa uma comissão parlamentar de inquérito que vai apurar o que realmente tem que ser revisto nesse contrato para poder dar condição do nosso estádio voltar a ser de todos nós. Muito obrigado, presidente. Concedo a palavra ao presidente do Cruzeiro Esporte Clube, senhor Sérgio Augusto Santos Rodrigues. Tem em vossa excelência a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, Alma Galhães, deputado de Alma Galhães, em nome de quem cumprimento todos os deputados aqui presentes, sob pena de não enumerar todos os nomes e cometer alguma falha, deputado professor Cleiton, que acabou me fazendo esse honroso convite para estar aqui, e, obviamente, não estou aqui para entrar em parte negocial, nem falar do que está acontecendo, porque acho que o Gabriel está aqui ao meu lado exatamente para falar disso, mas para fazer algumas reflexões, como o professor Cleiton, deputado, falou não só jurídicas, como de coisas que eu vivi desde o começo desses contratos, já que estou no Cruzeiro na parte jurídica desde 2009, então conheço, se não posso dizer muito, conheço bem tudo o que se passou por ali, inclusive um primeiro contrato que foi feito com o Cruzeiro no ano de 2013, que é bom poder falar sobre ele. E eu queria, delimitando, obviamente, o tema aqui da discussão, que é debater a execução do contrato de parceria público-privada. Deputado Douglas Mello, com quem falo bastante, gosto, respeito, meu colega de estádio lá em Sete Lagoas, eu discordo de vossa excelência num momento, quando a gente vê aqui de forma muito clara, na cláusula 16ª dos direitos do poder concedente, a linha B, cabe ao poder concedente, que é o Estado, intervir na prestação dos serviços que compõem o objeto da concessão administrativa, retomá-los e extingui-los nos casos e nas condições previstas nesse contrato e na legislação aplicável. E está na linha F, corroborando o que o nosso secretário falou, que é mediar e arbitrar eventuais conflitos relativamente aos direitos previstos nas cláusulas 12.3 desse contrato. Portanto, respondendo, vossa excelência, eu realmente não acho que pode ser uma coisa que não vai dar nada, que não tem nada a fazer, que não tem possibilidade jurídica. Ter possibilidade? Tem. E tem isso que discutir. E por isso que eu acho que aqui é o melhor foro para que isso seja feito, porque aqui é a casa do povo. Vossas excelências representam aqui todo mundo que está aqui e quem não pode vir está acompanhando de fora. e o contrato permite que isso seja feito, o próprio contrato. Portanto, acho que esse foro é muito bom e, a partir daqui, a gente tem que voltar a discutir. Então, está sendo cumprido esse contrato ou não? A forma está correta como as coisas estão caminhando ou não? Eu quero fazer também uma digressão histórica um pouco, talvez, até mais técnica aqui, mas venho primeiro falar do Estádio Mineirão, realmente inaugurado em 5 de setembro de 1965, no jogo da Seleção Mineira contra o River, e ali sempre foi o grande palco do futebol mineiro. Salvo engano, podem me corrigir, eu nasci em 82, mas, salvo engano, o primeiro grande show que foi ter lá foi do 15, em 83. Ou seja, ali foi feito para ser futebol prioritariamente. Aí, vou, sou contra os shows? Jamais. Até porque esporte é entretenimento, não tem problema nenhum. Aliás, todas as arenas do mundo têm show, só que a gente não pode inverter a lógica. E aqui eu volto a um contrato que o Cruzeiro teve em 2013, infelizmente, contrato que não prevaleceu, o Samuel sabe bem, participei da discussão um pouco como jurídico, não consegui fazer minha opinião prevalecer à época, mas, para mim, o Cruzeiro perdeu um grande contrato naquela época. E, em 2013, a lógica era contrária. Tinha-se que pagar o Cruzeiro para ter show, porque a prioridade é jogo. É isso que a gente tem que restabelecer, deputado. E isso é possível fazer. Porque, se teve um contrato anterior dessa natureza, por que esse contrato não pode ser feito hoje? Perdeu esse contrato, não tem problema, mas pode fazer um novo. Aquele contrato previa muito mais, previa não só o ingresso que está tendo agora, 30% da receita de bar e estacionamento era do Cruzeiro naquele contrato, deputado. 30%, que também é uma receita relevante e que é justo que aconteça. Por que é justo que aconteça? Que é uma receita grande, não sei os números, talvez o Gabriel fale, mas que aquela receita de bar só existe porque o Cruzeiro está jogando lá. Aquele estacionamento só está cheio naquele momento porque o Cruzeiro está jogando lá. então nada mais justo que o Cruzeiro participe dessa receita também, como já participou antes. Por isso que eu creio que juridicamente é super tranquilo defender e está aqui o Estado, caso contrário, a dizer, ah, não, se a gente ceder nisto aqui, o Estado vai cobrar essa contrapartida. Está aqui, a linha F, o secretário está sentado na mesa, pode ceder, o Estado fala, não, eu topo, é razoável que o Cruzeiro participe. Então, eu lembro isso, o Mineirão é um patrimônio cultural e histórico da Unesco, de Minas Gerais e de Belo Horizonte. E o futebol também é reconhecido como patrimônio histórico e cultural do Brasil. O artigo 215, 16 da Constituição Federal, que rege esse contrato e está previsto aqui no contrato que eu me dediquei muito a ele, ele também é aplicável aqui. O presidente, só pela ordem, só para eu esclarecer, eu não estou falando do contrato do Mineirão com o Cruzeiro, não. Não, é do Estado. Eu estou falando do Estado e outra. E eu falei aqui três vezes que quem pode chegar e dar o soco na mesa é o governador Romeu Zema. Eu não estou tirando aqui a responsabilidade, não. É só porque me permite, deputado, chamar até V. Exª, mas vou falar você, se me permite, mas é porque, às vezes, você comentou que pode ser que não dê em nada. Eu discordo, eu acho que pode dar sim. E o foro de discussão é esse. Não tem outro melhor do que se discutir e debater do que esse. E ouvir todo mundo, como está sendo feito aqui. Sei que vai ser franqueada para quem quiser poder falar depois. Mas, então, vindo o meu raciocínio, eu vinha falando sobre isso, como o esporte e como o mineirão são instrumentos protegidos pelo patrimônio público, patrimônio histórico, reconhecidos como patrimônio cultural, não só da humanidade, mas, como disse aqui, do Estado de Minas Gerais e da cidade de Belo Horizonte e o futebol também. E, como o secretário bem colocou, o interesse e o papel do Estado é resguardar o interesse público. E qual que é o interesse público aqui? E aqui eu digo ainda mais, deputado, quando a gente vai analisar juridicamente a coisa, nos contratos de natureza privada pode-se fazer alterações na sua cláusula conforme foi a execução do contrato. Então, vamos falar aqui de uma execução de alimentos. Ela pode mudar o pagamento dos alimentos conforme for a situação, modificar ou de quem recebe o alimento ou de quem paga o alimento. Um contrato de natureza cível, normal, ele pode ser modificado às suas cláusulas com base em casos fortuitos, força maior ou outras cláusulas que estão previstas em contrato. Então, se nos contratos de natureza cível, de igual para igual, eu posso modificar suas cláusulas no curso do contrato, por que não no contrato de natureza pública, onde deve prevalecer no direito administrativo, senhores deputados, o interesse da supremacia do público sob o privado? Esse é um princípio basilar do direito administrativo. Interesse e supremacia do interesse público sob o privado. E o que nós estamos falando aqui, secretário? Resguardar o interesse público. Então, se a gente cria um equipamento para ter prioritário, primeiro só futebol, mas depois tem show, mas prioritariamente futebol. Criamos o equipamento para isso. Ele existe. Passou a ter show? Ótimo, não tem problema. Pode ter show. Mas, em um dado momento, a sua finalidade prioritária não está conseguindo ser cumprida por algum motivo, eu não sei qual, aí o negocial, acho que as partes que tem que chegar a ele, mas algo está errado. Algo pode se mexer. Se não está se cumprindo, porque a gente entende de que o contrato não permite, desculpa, muda o contrato e pode mudar. Acho que esse é o cerne principal que a gente tem que discutir aqui hoje. Então, são as partes chegarem na questão negocial, como eu disse, que o Gabriel tem muito mais propriedade do que eu para falar, que ele vai colocar isso aqui. E, se não chegar, que aí haja, sim, a intervenção do Estado e é necessária que ela exista. Por quê? Porque é, claro, o desvio de finalidade para o qual esse equipamento foi criado e inaugurado lá em 5 de setembro de 1965. Então, acho que essa é a grande questão. E, repito, pelos que eu ouvi falar, então, às vezes, olha, não pode ter por isso, não pode ter por aquilo. Eu acho que, assim, realmente até falava, Gabriel, me conserta se eu estiver errado, mas, se pudesse fazer esse contrato de 2013, você assinava ele aqui agora. Porque, realmente, era um contrato bom. E era por quê? Contexto de nós que estávamos aqui. Em 2012, o nosso adversário, através do seu então presidente, foi lá e fez uma parceria com o Estado de Independência. E aí, acredito, talvez, numa situação até análoga que nós vamos viver agora, o que passou na cabeça? Olha, se um time grande vai para lá, o maior de todos nós temos que trazer para cá. Então, nós vamos lá e vamos fazer um contrato de fidelização com ele. E foi isso que foi feito lá atrás. Por que se foi feito e perdeu, perdeu? Acho que isso não é questão de discutir mais. Acabou aquilo. Mas, se já foi feito uma vez, por que não fazer de novo? Nós temos precedente. Não vejo limites para que isso seja feito de novo, se não é uma discussão negocial, mas nunca escorada na impossibilidade contratual. Então, acho que as reflexões jurídicas que eu queria fazer aqui são essas, senhores deputados. E, desculpe, eu cumprimento o público, sim, claro que eu cumprimento, e sei da importância de todos vocês aqui, mas, quando eu falo aqui para os deputados, é porque eu tenho conversado com bastante deles, e vários estão aqui. Eu queria trazer algumas reflexões, creio que jurídicas e históricas, para permitir que esse debate seja ampliado, para que não haja essa sensação de que essa discussão não vai levar a nada. Vai, sim, tem que levar a algo. Isso é fundamental. A gente, como mineiro, acho que a grande maioria que estou ouvindo aqui é cruzeirense, a gente está acostumado e quer ir ao estádio do Mineirão ver os jogos de futebol. E é possível, como eu falei que já aconteceu anteriormente, casarem as duas coisas. É um ótimo palco para show. Eu vou em vários, já fui várias vezes e tenho certeza que irei novamente. Só que a lógica está invertida. O que a gente tem que ter é aquela coisa que tinha lá atrás. O que nós temos? o calendário de futebol. Quer fazer show? Quero. Tem futebol no dia? Tem. Paga multa, que é o que fazia lá atrás. Se não, não paga multa. Então, o clube entra em um acordo, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, já existe esse precedente. Então, são essas considerações, como eu falei, jurídicas e históricas que eu queria trazer aqui. Eu jamais, como disse, vou discutir a questão negocial que está com o Gabriel, mas esse contrato prevê, sim, a possibilidade de intervenção do Estado, de mediação do Estado, como o secretário falou. Espero realmente, secretário, para que consiga sair uma solução disso, porque hoje eu, no papel de realmente torcedor que frequenta o Estado, como sempre frequentei, quero voltar ao Mineirão para ver os jogos do Cruzeiro. Então, a gente espera que saia essa solução. Mas é que, se realmente ela não sair nessa parte acordada, que é o que a gente espera, há, sim, que ter intervenção do Estado. O deputado professor Clayton deu um exemplo aqui no precedente do Maracanã. Há, sim, que ter uma intervenção do Estado. Há uma possibilidade jurídica para que isso aconteça, e não existe o melhor lugar para que seja feito isso. além do governador Romeu Zema, com o apoio dessa Casa, que são os legítimos representantes do povo mineiro. São 77 deputados que representam oficialmente o povo mineiro. É o parlamento que representa o povo. Então, o parlamento dá esse suporte para que o governador tome essa decisão. E eu não tenho dúvida nenhuma que, com o suporte do parlamento, aqui o líder do governo, o deputado Gustavo Aladares, também um grande apreciador de futebol e frequentador de estádio, eu não tenho dúvida nenhuma que, com o suporte do parlamento, o governador vai seguir o caminho, que vai ser o melhor caminho, mas que é aquele que, no final, eu cheguei à conclusão que é o que todo mundo quer e, como o próprio Samuel falou que quer, que é a torcida dentro do estádio. Mas, repito, se não for na parte negocial, tem que ter, sim, alguma atitude mais drástica e respaldo jurídico. Para isso, está claro que tem. Obrigado pelo convite, professor Clayton, e fico à disposição. Obrigado, Sérgio. Na sequência, vamos ouvir um representante do Clube Atlético Mineiro, o senhor André Lamonier, diretor de Comunicação e Relações Institucionais, representando Sérgio Batista Coelho, presidente do Clube Atlético Mineiro. Tenho vossa excelência a palavra. Alô? Boa tarde a todos. Quero cumprimentar, em nome do presidente João Magalhães, do deputado professor Cleitinho, todos os parlamentares dessa casa. Cumprimentar a diretoria do time da Lagoa, Samuel, a todos os presentes, torcedores aqui presentes, meu colega Rodrigo Messano e o presidente Adriano Aro. Desculpe, secretário e procurador. Bom, eu quero fazer só algumas pequenas considerações. Eu estou aqui, deputado, ouvindo a fala dos senhores e das senhoras, mas, na verdade, a fala, por enquanto, foi só dos senhores, e fico me perguntando, assim, onde estou? Porque a sensação que tenho é que estamos num palco para discutir a relação do Cruzeiro com a Minas Arena. Quero crer que esteja enganado, porque a fala do secretário me chama a atenção quando ele diz que nós temos que zelar e atender o interesse público. O Mineirão é uma casa de todos, sejam eles atleticanos, cruzerenses, americanos ou quem quer que seja. Em relação à Minas Arena, nós, do Galo, temos uma relação cordial com a Minas Arena, embora crítica. Somos críticos de várias condutas da Minas Arena ao longo dos anos em relação aos nossos pleitos. Samuel sabe disso. Já tivemos inúmeros campos campos de discussão e batalhas. No entanto, eu tenho que registrar aqui a maneira sempre cordial e profissional com que o Samuel, representando a Minas Arena, tem procurado discutir e levar as questões que nos envolvem. Repito, sou um crítico, nós, eu represento aqui o Galo, nós temos sido críticos em relação ao conduto da Minas Arena. Também achamos que o futebol tem sido preterido em relação à agenda de shows, nós temos sido prejudicados por isso, não obstante, encontramos na pessoa do Samuel um diálogo profissional e minimamente respeitoso. Até porque, e aí eu me coloco no lugar do outro, que essa é sempre uma maneira boa da gente também enxergar as questões, nós estamos em vias de inaugurar uma arena, não é? Por óbvio que a nossa arena terá como prioridade o futebol. Agora, como fazer uma agenda de shows priorizando o futebol, por exemplo, neste ano, sendo que o calendário esportivo acabou de ser anunciado e, mesmo assim, nem todo ele foi. nós não sabemos ainda algumas datas de jogos. Quer dizer, ninguém fecha um show pequeno que seja sem planejamento, às vezes, planejamento de anos. Então, eu também entendo, viu, Samuel, a dificuldade por que você passa. Fiquei surpreso aqui com essa informação e não sabia dela, da obrigatoriedade da Minas Arena de cumprir 66 jogos durante o ano e, mais surpreso ainda com o fato de que isso não está sendo realizado. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente tem pontos a serem discutidos, ajustados, acho que a gente tem que chamar a Minas Arena para uma conversa dura e firme, mas sempre pautada pelo diálogo, pelo respeito e pelo entendimento da outra parte. Mas, acima de tudo, o interesse público, porque o Mineirão é de todo o povo mineiro. É isso. Seguinte, conceda a palavra à deputada André de Jesus. Tenho vossa excelência a palavra. Boa tarde, companheiros. Por gentileza, há uma senhora deputada na tribuna. Por gentileza, mantenham a ordem. Tenho vossa excelência a palavra. Boa tarde, companheiros que estão aqui ocupando essa casa, que é um direito. Cumprimento o presidente dessa audiência e parabenizo pela iniciativa de trazer esse debate tão importante para a casa e acho que casa muito bem com o momento que estamos vivendo aqui na Assembleia. De fato, não estamos discutindo um time de futebol. De fato, estamos discutindo o estrago que é privatizar a coisa pública. Nós estivemos hoje, durante todo o dia, discutindo a reforma do governador que prevê a entrega de hospitais para a iniciativa privada. e nós temos a prova de que isso não deu certo em lugar nenhum do mundo e não vai dar certo aqui em Minas Gerais. Privatizar os espaços públicos é isso. A gente, que sempre usou os espaços, fica impedido de ir. E nós acompanhamos de perto o desafio que foi colocar a voz do povo para falar nesse momento em que foi privatizado o Mineirão, quando a gente acompanhou os barraqueiros que tinham direito, que deveriam ter se tombado os barraqueiros que ficavam lá vendendo tropeiro e, hoje, gourmetizaram o estádio de tal forma que as pessoas já não conseguem participar. E acho que é esse o debate que tem que fazer. Não sei se a linha é estatizar, é voltar para o Estado, mas a parceria pública-privada gera despesa para quem usa. E o Estado também fica comprometido. Então, dizer que o futebol é sim, o futebol é popular, é poucas coisas que unem comunidade, que criam identidade. Então, nós estamos discutindo identidade de Minas Gerais, nós estamos discutindo organização política, nós estamos discutindo organização comunitária e nós estamos discutindo o que é público, a diferença de ser público e privado. Se quer construir, de fato, casa de show, o que faça a casa de show, mas respeito o que é tradicional e o que é reconhecido pelos mineiros. Então, eu já assinei a CPI e sou a favor de que essa casa sim abra a CPI para acompanhar de perto e faça o papel de fiscalizar. Contem comigo, contem comigo, sempre para defender aquilo que é público, aquilo que é dos pretos, aquilo que é dos pobres, aquilo que é de todos. E, se é de todos, tem que ser público e não privado. Obrigada. Obrigado, deputada. Na sequência, concedo a palavra ao Gabriel Ribeiro Lima, presidente do Cruzeiro Esporte Clube, Sociedade Anônima de Futebol. SAF, tem vossa excelência a palavra. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer aos presentes, aos membros dessa casa, pelo convite para representar a SAF do Cruzeiro nessa importante discussão que é de interesse público, como já foi falado por inúmeras vezes aqui hoje. Eu não vou me estender na minha fala, eu quero deixar claro que eu aceitei esse convite para vir a essa audiência, porque a instituição que eu represento é parte interessada na utilização do Mineirão. Se existe ou não uma ilegalidade no contrato que foi assinado entre o governo e o Mineirão, não competem nem a mim, nem ao Cruzeiro analisar. Porém, eu queria falar alguns temas aqui. O governo investiu bilhões de reais para pagar essa reforma do Mineirão e segue pagando uma quantia, a meu ver, enquanto contribuinte absurda para a manutenção do estádio. Valor milionário pago mensalmente por todos nós. O governo fez e segue fazendo esses pagamentos para garantir que essa atividade de interesse público, que é o futebol. Não ter jogos no estádio significa desvirtuar o contrato. Em última análise, aceitar que o Estado banque uma empresa privada que não atende a nenhum interesse público. O Cruzeiro tentou, por inúmeras vezes, chegar a um acordo e ter condições para jogar no estádio, que eu volto a falar, pertence ao governo e está temporariamente cedido à iniciativa privada. Fizemos uma série de propostas para a Egeza, RAP, Construcap, as construtoras que formam o consórcio. Todas elas seguindo padrões mínimos do que é praticado em estádios cedidos ao redor do mundo. Nenhuma delas foi aceita. Eu não sei explicar o porquê. Me parece que não há qualquer interesse em ter futebol no estádio. As propostas feitas pela Minas Arena apresentam condições piores das que tivemos ao longo do ano passado, quando já eram totalmente inaceitáveis e não respeitavam o valor do Cruzeiro e da sua torcida. Nenhuma participação em receita comercial, nenhuma participação em venda de comida e bebida, nenhuma participação em venda de camarotes. Não é justo e não tem quem me convença do contrário. Ao longo do ano passado, apresentamos uma outra proposta que trazia um operador master renomado para melhorar a qualidade dos serviços prestados. Reduzia o aporte do governo, reconhecia o Cruzeiro e a sua importância na geração de receitas e garantia para Minas Arena pelo menos o mesmo valor faturado em 2022. Não foi aceito. Pelo contrário, todas as informações que obtivemos foram de que a Egeza, a RAP e a Construcap buscam, na verdade, um operador para, em uma manobra contábil, reduzir seus custos atingindo um índice financeiro e obrigando o governo a pagar ainda mais. Por fim, eu quero reforçar que a nossa discussão e o nosso pleito são para que o Mineirão seja utilizado na sua finalidade. Não somos contra a realização de shows. Queremos a convivência harmônica entre os eventos de música e o futebol. E, principalmente, que esse histórico estádio, que pertence ao cidadão mineiro, possa ser utilizado na sua plenitude. Muito obrigado. Presidente, pela ordem... Tem vossa excelência para lá, pela ordem. Eu vou ser muito breve, tem muita gente para falar, mas eu só queria chamar a atenção para a importância desse tema. Fazia muito tempo que eu não via uma audiência com tantos deputados aqui presentes. E, diga as passagens, e aí, queria me dirigir ao André, deputados cruzerenses e atleticanos. Não vou entregar o deputado André e Jesus aqui qual time que ela torce. Porque, na verdade, o nosso interesse aqui, André, é com a questão do interesse público. Eu fiquei muito incomodado naquele jogo da Libertadores do Atlético contra o Milionários. Eu tenho um grande amigo colombiano, que é um torcedor fanático do Milionários, como eles pronunciam. E torci bastante para o Milionários. Quando a gente assistiu o jogo, deputado João Magalhães, deputado Oscar, um dos gols havia ali um impedimento da torcida do Atlético de utilizar um grande espaço. quando a gente traz o debate para essa casa, é pensando, inclusive, que daqui a pouco o Clube Atlético Mineiro vai ter a sua arena, mas que a risca também aconteceu o que aconteceu, se não me engano, um ano retrasado com o Palmeiras, que tem a sua arena, mas que, por conta de uma mudança do calendário do futebol, que é diferente do calendário dos shows, eu discuti isso com o deputado Zé Guilherme hoje de manhã, uma coisa é você prever um show. A outra coisa é você, e aí ninguém consegue prever, se um clube de futebol vai estar classificado na Libertadores ou se ele vai se classificar para a Copa Sul-Americana e, à medida em que ele vai jogando, ele vai passando de fase, não há como prever isso. E aí, o Clube Atlético Mineiro foi muito prejudicado naquele dia, porque eu tenho a plena certeza que, pela importância do jogo, se aquele espaço ali estivesse livre, a renda teria sido maior, a torcida teria ocupado aquele espaço. Então, eu queria dizer que a questão aqui que envolve o pedido de abertura dessa CPI e essa audiência pública é para corroborar com aquilo que disse o presidente Sérgio. vejam só o que diz esse contrato. A Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, no seu artigo 104, deputado João Magalhães, o regime jurídico dos contratos instituídos por essa lei confere à administração em relação a eles as prerrogativas de 1, deputado Douglas Mello, modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público respeitados dos direitos do contratado. E aqui, o que nós ouvimos até agora, e foi importante ouvir o Gabriel, que é responsável aqui hoje, o CEO da SAF, trazendo o seu depoimento de que, nas negociações com a Minas Arena, se percebe que o interesse, a prioridade não é em relação ao futebol. E aí, nós temos uma modalidade no direito administrativo que é chamada de encampação. E aqui, nós temos, secretário, diversos motivos, N motivos para que aconteça uma encampação, que é a extinção unilateral de contratos de concessões quando esses ferem o interesse público, como é o caso. Por isso, deputado João Magalhães, eu queria apresentar um outro requerimento aqui. Esse, dessa vez, endereçado ao Tribunal de Contas do Estado, que, pelo que já foi identificado, que o Tribunal de Contas do Estado possa orientar a revisão desse contrato. E também ao Ministério Público para determinar essa revisão. Então, o Tribunal de Contas orienta, o Ministério Público determina a revisão desse contrato. Era isso, deputado. Pela ordem, eu passo a palavra para o senhor. Obrigado. Concedo a palavra ao senhor Rodrigo Messano, diretor de operações do Clube Atlético Mineiro, representando Sérgio Batista Coelho, presidente do Clube Atlético Mineiro. Tem a vossa excelência a palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente João Magalhães, aos colegas da mesa e a todos os presentes. Eu só queria incluir, aproveitar o tema e incluir na discussão, porque a gente não pode esquecer que o Mineirinho foi também feita a concessão recentemente. E ele impacta diretamente na utilização do Mineirão, uma vez que a torcida visitante só entra pelo Mineirinho porque é uma norma do laudo de segurança. Então, eu peço aqui ao secretário Pedro Bruno que, por favor, vai estar montando essa comissão em breve nessa próxima reunião do dia 20, que a gente não deixe de fora essa concessão do Mineirinho, que ela interfere muito na operação do Mineirão em si. Ela tem um custo elevado, que agora é um novo ente privado, por onde a gente tem que, obrigatoriamente, pela polícia, passar com o time visitante. A gente está tendo impactos já grandes pelo Atlético nesses jogos recentes aqui. Era isso. Muito obrigado. Nós agradecemos. Na sequência, conceda a palavra ao deputado Zé Guilherme. Tem em Vossa Excelência a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando a todos, todos presentes, os deputados presentes, as autoridades, nossos secretários de governo, presidente do Cruzeiro, grande amigo de longa data, representante do Atlético, o presidente da Federação Mineira, representante da Minas Arenas. Eu pedi a palavra, porque, dentro dos presentes aqui, eu acho que sou um dos poucos que estive na inauguração do Mineirão, lá em 1965. então, desde, bem velho, desde, então, sempre frequentei o Mineirão. E o Mineirão, quando, da sua inauguração, ele transformou o futebol mineiro. O patamar se elevou. Eu vi aqui, na explanação da Minas Arenas, as competições que o Mineirão realizou, de lá para cá, foram de todas. a Copa do Mundo, jogo eliminatório, e jogo de Copa do Mundo. A Copa do Mundo, de 1914, onde eu vi o Messi jogando ao vivo no Mineirão. 2014. 2014. E aí, gente, eu acho o seguinte, o Mineirão, ele foi construído, num grande sonho do povo mineiro, para futebol. Ele foi construído para que, sei lá, se jogasse o futebol. e, hoje, ele está muito desvirtuado. Eu acho que precisa, e chegou o momento de se realmente rever, de entender como é que o futebol funciona, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Até lá fora, que se fala que ele é muito organizado, mas, hoje, nessa conversa pela manhã com o professor Clayton, o calendário brasileiro, a Minas Arena sabe que, a partir do dia 1º de fevereiro, até o final do ano, todo domingo, quarta, domingo, vai ter jogo de futebol em Minas Gerais. Todo. A temporada inteira. E o futebol tem uma peculiaridade, que é o seguinte, a Copa do Brasil, o time entra na primeira fase, o time entra na segunda fase, e aí são fases eliminatórias, fases classificatórias. Então, não tem como se marcar aquela data para se fechar o calendário. O ano que vem, os três times mineiros estão na Série A do futebol brasileiro. Tem classificação para a Libertadores da América, tem classificação para a Sul-Americana, então, não se sabe qual o campeonato os times vão disputar, mas tenha certeza de que eles vão jogar. Isso é certo. Vai ter jogo. Domingo, quarta, domingo, então, o ano inteiro o calendário será preenchido. Então, tem que ter esse cuidado, porque hoje há uma inversão. O futebol virou raridade no estádio. E a maioria que se apresenta durante todo o período do ano são shows. Está errado. Então, nós temos que adequar isso, nós temos que assentar, temos que enxergar isso. o Mineirão foi construído para campo de futebol lógico, lógico que entendemos que tem que se quase se tornar uma arena multiuso, tem que ter outras atividades. Tudo isso é perfeito, mas não pode ser da maneira que está hoje, em que se prioriza tudo menos o futebol. E são vários fatores. Não é só a data, não, que ele impacta. A Rádio Itatiaia, ontem, num drone, filmou o estado do gramado. Depois de amanhã vai ter um jogo da Libertadores da América. Como é que esse estádio vai estar? Como é que o gramado vai estar? A qualidade? Vai trazer prejuízo para o time, sim. É a realidade. Então, são vários fatores que nós temos que atentar. Chegou o momento, sim, de sentarmos, de conversarmos, de entendermos tudo isso. A lógica está invertida no Mineirão. Lá virou um palco de shows e esporadicamente se tem futebol. Não pode ser assim. A finalidade do Mineirão foi para ter jogo de futebol. Se puder agregar outros eventos, ótimo, maravilha, não somos contra, não. Mas lá é a casa do futebol. Lá é a casa do futebol mineiro. Lá que os times têm que jogar o futebol. Então, eu faço esse alerta que esse momento chegou. Da maneira que está, na sequência que está, não pode continuar. Não pode continuar. Temos que assentar rapidamente. Está aqui o governo representado, está aqui a Minas Arena representada, os clubes de futebol. E chegou esse momento que temos que mudar a estrutura que está lá hoje. Do jeito que está, não pode continuar. Ele traz prejuízo financeiro, traz um grande prejuízo técnico para as equipes de Minas Gerais. E temos que rever, sim, com muita calma, muita cautela, mas chegou o momento, porque está no nível insustentável. Não existe mais futebol no Mineirão. Existe uma casa de shows. E temos que rever. O Mineirão foi construído, foi idealizado e foi feito para o povo de Minas para se jogar futebol. E as equipes mineiras estão impactadas negativamente com o que está acontecendo hoje no Mineirão. Então, são essas, presidentes, as minhas considerações que eu gostaria de ter explanado aqui. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, deputado. Concedo a palavra ao senhor Adriano Guilherme Diário Ferreira, presidente da Federação Mineira de Futebol. Tem, vossa excelência, a palavra. Boa tarde. Boa tarde, presidente, demais deputados e autoridades, aos quais tomo a liberdade de cumprimentar na pessoa do deputado Zé Guilherme, um dos profundos conhecedores da história do Mineirão. Acompanhou por tanto tempo, sempre esteve ligado à administração. Presidente, eu venho aqui mais como um observador, como um convidado. A federação é a entidade que preza pelo futebol no Estado. E a vontade da federação é que tenhamos sempre mais jogos no estádio do Mineirão. A federação, inclusive, divulga o calendário dela com antecedência, sempre antes do início do ano. E, por isso, nós gostaríamos muito que tivéssemos cada vez mais partidas nessa que é a Casa do Futebol. Um estádio tão histórico, tão tradicional, recebeu não apenas grandes decisões, grandes finais, mas grandes jogos, grandes espetáculos. Por isso, nós da federação, que sempre estivemos envolvidos com os clubes, buscando mediar os interesses. Temos grandes clubes em Belo Horizonte e é sempre difícil estabelecer um consenso entre eles. Nós acreditamos na força do diálogo, na capacidade da mediação. E a federação confia que o governo do Estado de Minas Gerais é capaz, sim, de mediar o interesse das partes para que, através do diálogo, através da compreensão precípua dos envolvidos, possamos chegar a ir a um acordo que estabeleça um número maior de partidas ao longo do ano. É claro, o calendário do futebol muitas vezes é, sim, previsível, mas existe um calendário básico onde nós podemos ter uma certa previsibilidade. Então, talvez, uma solução seja Minas Arena e clubes envolvidos estabelecerem datas, base, aquelas que são mais importantes, muitas vezes, aquelas que podem envolver uma decisão para, sim, encontrarem esse consenso. da nossa parte, deputado, é isso, e nós estamos à inteira disposição para auxiliar naquilo que for possível, inclusive, obtendo com a maior previsibilidade possível as datas dos campeonatos. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, Adriano. Na sequência, com essa palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Gente, boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos deputados Oscar Teixeira e professor Cleiton, que são autores desse requerimento. Boa tarde aos convidados presentes aqui nessa audiência. Boa tarde a vocês, que também são convidados e convidadas nessa audiência. Bem, eu sou professora, e eu não vou aqui me arriscar em nenhuma aula e discussão sobre futebol. Mas eu verifiquei, eu sou deputada estadual e tenho, portanto, a tarefa de zelar naquilo que é o interesse, pelo menos de parte da população, que me trouxe a esta casa. Primeiro, eu quero dizer a vocês que eu assinei a CPI proposta pelo professor Cleiton. Quero dizer a vocês que eu estou vendo uma certa movimentação para tentar dizer sobre comissões, diálogos, de repente, todo mundo a favor do diálogo, para evitar a instalação da CPI. Então, eu vou dizer da minha experiência, eu sou deputada estadual pelo quinto ano, eu estou iniciando um segundo mandato, minha área prioritária, serviços públicos, mas eu também faço enfrentamento a alguns poderes econômicos como mineradoras. Mas eu participei de duas CPIs aqui na casa, uma que analisou irregularidades da CEMIG e outra do crime da Vale. A comissão parlamentar de inquérito é o nosso caminho, porque, se o governo Zema quisesse resolver, ele está no quinto ano, ele teria já tomado iniciativas para resolver. Desculpe a franqueza. Ele está no quinto ano, no segundo mandato. Segundo, que nós enfrentamos, em que pese não ter sido dito de forma explícita, a manutenção de um grupo econômico que vai querer continuar ganhando dinheiro, sobretudo, com repasse de dinheiro público. é disso que nós estamos falando aqui. Eu não vou entrar no debate, shows versus jogos, porque acho que isso é um desvio de foco. Nós estamos enfrentando um poder econômico que tem um poder político que quer continuar com essa parceria público-privada, lucrando nas costas da população mineira. Esse aspecto não foi dito aqui. É imoral. o governo que diz que está quebrado, todo mês aportar recursos para manter o lucro dessa tal parceria, em detrimento de um equipamento que é do povo, público, que o público-povo está cada vez mais afastado e excluído do acesso a ele. Isso não vai se reverter com comissão. Vocês desculpem a franqueza. Não vai se reverter com a disposição do governo para resolver. Foi lida aqui cláusulas do contrato. Pelo que eu entendi, eu sou professora, mas também sou uma boa aluna. Se tivesse tido vontade, isso já estaria sendo revisto. Então, as falas aqui hoje de promessas é a tentativa de impedir a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Por que é a comissão o caminho? Porque eu assinei com o professor Clayton e com os requerimentos que têm forças de posicionamentos da Assembleia. Uma CPI tem uma força maior. Uma CPI tem uma força de investigação, porque há irregularidades no contrato pessoal. Há problemas em relação ao Minas Arena, problemas identificados originalmente pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, está na hora de nós. eu queria sugerir, presidente, presidente não, Cleiton, não só uma sugestão de revisão. Talvez nós pudéssemos elaborar que o Tribunal de Contas fizesse uma auditoria nesse contrato. Tem dinheiro público, tem interesses de manter como está, por isso, comissão, por isso, a disposição ao diálogo. É a CPI que pode ter a força necessária para romper esse tipo de contrato, que eu acho que é o caminho que precisa ser seguido. Mas um rompimento, alterações estruturais, elas não acontecerão sem um empurrãozinho. E esse empurrãozinho é uma pressão de uma comissão parlamentar de inquérito. Aí eu vou dizer da minha outra experiência. Comissões parlamentares de inquérito são feitas com muita mobilização. Eu soube que esta audiência, ou a CPI, foi o assunto mais comentado do Twitter da Assembleia Legislativa, da história da Assembleia Legislativa. É um bom caminho, porque mobiliza, não é? Mobiliza. Então, eu acho que o eixo me desculpa discordar. Aí a minha mania de pedir desculpas, presidente, permaneço com ela. Mas o caminho que eu acho que é preciso trilhar é o fortalecimento para a instalação da comissão parlamentar de inquérito. Nós já chegamos a um ponto que não tem mais outros caminhos a serem trilhados, porque já deveriam ter sido trilhados e não foram trilhados antes. Então, eu só vim aqui dizer do meu apoio à comissão parlamentar de inquérito, que eu já a assinei, acho ela importante. Eu assinei não para fazer média, eu assinei... Não, eu assinei porque eu estou convicta de que este é o caminho, de que há problemas, há irregularidades. Como é que nós chegamos na sociedade mineira a um nível de tolerância tão grande de se usar dinheiro público em um contrato que está com uma série de problemas? Dinheiro público todo mês e está tudo bem para o governo? E está tudo bem para todo mundo? Então, de fato, eu concordo que o debate para ser feito é aqui na Assembleia Legislativa pelo seu poder constitucional de fiscalização. E a Assembleia Legislativa pode ajudar nesse processo, como a Comissão Parlamentar de Inquérito, que identifique pela investigação tudo o que já tem sido apontado e que, portanto, nós possamos dar outros rumos, devolvendo o equipamento público, que é o Mineirão, ao povo mineiro, interrompendo essa imoralidade de dinheiro público para bancar o lucro de um pequeno grupo econômico, porque é disso que se trata aqui hoje. E nós possamos, então, fortalecer essa pauta. Então, a minha presença é no apoio ao pedido do professor Clayton da Comissão Parlamentar de Inquérito, entendendo a sua necessidade. Já assinei, não vou retirar a assinatura, porque estou convicta da necessidade da realização dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Em todos os requerimentos, deputado, professor Clayton, contem com a minha assinatura, mas acho que nós também deveríamos provocar o Tribunal de Contas a uma auditoria, não só uma revisão, mas uma auditoria. Vamos avaliar. Quem sabe a gente consegue construir? Obrigada. São as minhas considerações. Conceito a palavra ao senhor Paulo Valadares Verciane Caldeira Filho. Senhor presidente, eu quero só pedir uma questão de ordem. É só porque foi falado aqui que o governador Zema é a favor de privatização. Acho que a forma como o governador trabalha, ele está trabalhando da forma que ele acha ideal, mas eu quero lembrar, mas é sobre o Mineirão mesmo que eu vou falar. Não foi o governador Romeu Zema que fez o contrato com a Minas na Arena, gente. Aí, gente, eu só quero... Eu quero... Eu quero... Eu só quero esclarecer esse ponto aqui. É só para saber o seguinte, e foi falado muito bem aqui pela deputada Beatriz, por que esse assunto não foi debatido antes. Eu acho que esse assunto, principalmente, o Cruzeiro, após ter se tornado SAF, se tornou um clube mais profissional, o Cruzeiro, ele apertou mais esse tema agora, e quando foi trazido, a gente está aqui discutindo. E quero aqui parabenizar o professor Cleito, porque eu sou a favor de que resolva. E o Cleito apresentou aqui uma ideia, gente, que eu acho que ela pode ser a mais rápida para a gente ter um resultado, que é enviar... É enviar ao Ministério Público, que é enviar... É enviar ao Ministério Público... Eu vou responder, gente. Deixa eu só finalizar essa fala aqui. Gente, deixa eu... Vamos manter a ordem. A moradora tribuna... Gente, deixe-me... Deixe-me... Deixe-me finalizar aqui só essa fala. O professor Cleito pediu para que enviasse um requerimento dessa casa, dessa comissão, ao Ministério Público e também ao Tribunal de Contas do Estado. Acho que o Ministério Público, que, inclusive, constatando que há falhas no contrato, o Ministério Público pode conseguir, inclusive, mais rápido, uma resposta sobre isso. Quanto à CPI, eu vou esperar o nosso secretário falar e deixo aqui um compromisso com vocês. Ô, gente. Ô, gente. Ô, gente. Ô, gente. Eu vou deixar aqui... Ô, presidente Sérgio. Ô, presidente Sérgio. Vamos manter a ordem. Auro, orador na tribuna. Eu quero... Conclua, deputado. Eu quero deixar aqui, então, um compromisso que, se o secretário, ele não trouxer aqui um compromisso para que o Cruzeiro tenha o resultado para voltar a jogar no Mineirão, se não tiver aqui um compromisso do Estado, pode contar comigo. mas eu quero e vou lutar para que essa resposta para o Cruzeiro seja e tenha realmente um resultado efetivo. Se isso não acontecer, secretário, ficamos com esse acordo. Pela ordem, presidente. Tem, vossa excelência, a palavra pela ordem. Eu pedi pela ordem, presidente, mas só para esclarecer que não é a primeira vez que se tenta uma comissão parlamentar de inquérito. As irregularidades não são novas. Eu estou aqui... Eu tenho um documento de legislatura passada já tentando a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Eu tenho também um documento encaminhado ao Ministério Público à época informando que parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, CEFEM, foi utilizada como uma das pagamentos de parcelas contratuais ao Consorcio Minas Arena. Então, assim, os problemas não são novos e, de fato, o governo atual poderia ter tomado providências desde que ele assumiu como governador do Estado, em 2019. Claro que sim, o governador, o governo Zema tem uma visão de que é melhor sempre o privado em detrimento do público. E essa audiência Minas Arena é muito pedagógica, porque ela mostra o contrário. ela mostra que, quando se concede, nas condições em que se concede, só tem um grupinho pequeno lucrando e a população está toda prejudicada. Por isso, a nossa defesa e luta contra esse modelo de privatizações do governo Zema. Obrigada. Uma palavra Paulo Valadares Verciane, da Advocacia-Geral do Estado. Tem em vossa excelência a palavra. senhor deputado João Magalhães, excelente senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor secretário, demais participantes aqui da mesa. Eu fui designado pelo advogado-geral para representá-lo e comparecer a essa audiência, pelo fato de eu conhecer bem o contrato e todas as questões de litigiosidade que já se estabeleceram no âmbito desse contrato. tem uma arbitragem em curso desde 2018, já tratando de várias questões relativas ao equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Essa arbitragem vai prosseguir ainda, houve uma decisão parcial agora, mas ainda haverá um longo período de liquidação. E acredito que também uma das razões pelas quais o advogado-geral me indicou é que atualmente eu sou lotado também na Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, a CEPRAC, da Advocacia Geral do Estado. Estou dizendo isso porque há, desde 2015, desde o novo Código de Processo Civil de 2015, e mesmo desde os modelos anteriores dessas concessões de PPP, um estímulo cada vez maior para soluções consensuais desse tipo de questões administrativas, inclusive desses contratos. Então, essa tem sido a condução da Advocacia Geral do Estado nesses casos, porque, evidentemente, qualquer outra forma de discussão, seja Tribunal de Contas, seja Judiciário, nós aí estaríamos falando em anos para qualquer solução, num sentido ou noutro, num sentido ou noutro. 10, 15, 20 anos, acaba a concessão e não houve decisão nenhuma ainda. Daí, como tem ocorrido com vários outros processos semelhantes ao longo do Brasil. Portanto, a Advocacia Geral do Estado acompanha, para e passo, cada ato relativo de renovação por parte da consultoria nesses contratos e procura, atualmente, atuar numa forma de mediação e de autocomposição para uma tentativa de solução mais rápida e mais eficaz para as controvérsias que se estabelecem entre o Estado e os administrados de uma forma geral. Então, senhor presidente, só com esse acréscimo, a parte, digamos, técnica do funcionamento do contrato foi bem exposta aqui já pelo secretário, pelo doutor Samuel, com o histórico do contrato. Então, eu agradeço a palavra com essas considerações. Obrigado. Nós que agradecemos. Indago aos senhores convidados, se algum dos senhores convidados desejam fazer alguma consideração final. Os convidados. Concedo a palavra ao deputado Oscar Teixeira para as suas considerações iniciais. Meus queridos, mais uma vez, acredito que nós acertamos ao propor o requerimento em que trouxe aqui para a pauta de hoje a discussão desse tema tão importante para Minas Gerais. Eu, Oscar, com o primeiro mandato, em 60 dias de mandato, nós já atinamos para as causas importantes e aqui, ouvindo todos os pares, quero aqui aproveitar e agradecer a presença do nosso secretário de Infraestrutura, Pedro Bruno, quero agradecer os representantes do Cruzeiro, os representantes do Atlético, os representantes que estão aqui na Minas Arena e todos os deputados que aqui participaram e estão presentes. Quero agradecer meus pares na Comissão de Esporte e Juventude e que acertamos ao discutir. Aqui estamos, já com a pauta aberta e iniciamos o encerramento. Quero falar que todas as discussões são válidas, mas eu ainda acredito no consenso, na mediação, acredito, inclusive, que a discussão amigável pode trazer resultados mais rápidos e, principalmente, mais favoráveis. Quero aqui aplaudir de pé todos que vieram e que expuseram seus pensamentos. Quero aqui agradecer todos os convidados, todos os cidadãos mineiros que aqui vieram, parabéns para vocês que aqui estiveram e que prestigiaram e, principalmente, continue, mas o mais importante é que eu quero continuar propondo em minha posição, que quero continuar discutindo e, principalmente, encontrar uma solução rápida para que o Cruzeiro possa ter todas as possibilidades de jogo, mas todos os times mineiros, mas que nós todos mineiros saíamos vitoriosos com essa discussão. Agradeço o nosso presidente aqui, o João Magalhães, agradeço todos os deputados e me coloco à disposição na Comissão de Esportes da nossa Assembleia, que quer sempre ouvir o cidadão e quer a participação de todos. Muito obrigado. Nós vamos abrir... Nós vamos abrir para três convidados. Três convidados. Pode encaminhar o primeiro microfone e se identificar. Ei, ei. Por gentileza, se identifique. Boa tarde. Meu nome é Bruno. Sou representante da Associação Nacional da Sociedade Organizada. Faço parte da Máfia Azul. Primeiramente, é igual o pessoal falou, nós apoiamos a CPI, mas, de imediato, eu gostaria de perguntar à Minas Arena, ao representante da Minas Arena, por que vocês não cedem de imediato também para o Cruzeiro nessa proposta, como o Sérgio falou, como sempre foi. Entendeu? Porque, tipo assim, quem leva o público somos nós. Quem vai lá que realmente faz o show somos nós, da Sociedade. O estádio foi feito... O Mineirão só existe por causa do futebol. Então, o Mineirão hoje só existe por causa do futebol. Então, a única coisa que nós queremos é voltar para a nossa casa, a nossa casa. Entendeu? Então, eu acho assim, é fácil, de imediato, tentar resolver esse impasse, por que a Minas Arena colocou o contrato de braço do braço e não quer ceder para o Cruzeiro na medida que sempre foi. Porque vocês ganham dinheiro no bar, ganham dinheiro no estacionamento. E não tem problema nenhum. Quantas e quantas vezes teve jogo no Mineirão e, de um lado esquerdo, estava tendo um show, lá embaixo, estava tendo uma rave, lá no estacionamento, descoberto, estava tendo um pagode. Nunca tivemos problema com isso. e, que fique bem claro, dentro do estádio, é só vocês reservarem para o futebol. Compre o mínimo, que é 66 jogos. Ah, tem um problema da federação, que a gente não vai discutir aqui. Tem um problema da CBF, que a gente também não está querendo discutir aqui. Então, deixe reservada a parte interna do Mineirão para o futebol. Vocês têm capacidade, na parte externa do Mineirão, de fazer evento para 300 mil pessoas. Então, nós só queremos isso. Flexibilidade. e somos a favor da CPI. Eu, em nome da Anatorg, gostaria de agradecer a todas as torcidas aqui presentes, inclusive alguns membros da mesa, não dão valor para as torcidas. E também deixar bem claro, torcida organizada, nenhuma foi ameaçada do deputado, não. Nós fomos, sim, em gabinetes, procuramos os gabinetes. Se está na internet falando que é torcida organizada, isso não é nosso papel, não. Nós não vamos pressionar via internet, não. porque o torcedor, de verdade, ele está no estádio e está aqui presente. Muito obrigado, agradecer a todos os torcedores, a todos os representantes. E peço a Minas Arena, vamos ceder aí, que a gente quer voltar para a nossa casa. Concedo a palavra à Nália da Silveira Moreira, advogada. Boa tarde a todos presentes. Hoje, aqui nessa casa, hoje, aqui nessa casa, tão importante, por quê? Aqui nós temos os representantes de mais de 20 milhões de mineiros. Aqui, olha, são vocês. Então, hoje, por que nós estamos aqui? Para defender o interesse público. Esse contrato que a gente pede uma revisão por meio de uma CPI, nada mais é que é para defender o interesse público. É dinheiro privado. Não, é dinheiro público. É o nosso dinheiro. É o dinheiro de cada um cidadão aqui que está sendo usado para bancar esse contrato com a Minas Arena. E vocês ficam rindo. Não é motivo para achar graça. Quando o representante da Minas Arena mostra um valor absurdo, absurdo, de 1 bilhão e 400 milhões de reais, que é dinheiro nosso, que está sendo usado para a reposição dessa obra que foi feita através desse contrato da concessão da PPP, esse é dinheiro nosso, esse é dinheiro nosso que mensalmente está sendo retirado de escolas, hospitais, segurança pública, ou seja, inclusive nós temos números, gente. Até agora, se vocês analisarem dos 1 bilhão e 400 milhões de reais, se a gente fizer uma analogia básica com aquele hospital do Barreiro, que é um hospital de grande porte, que custou os cofres públicos 285 milhões de reais, quantos hospitais que nós já não poderíamos ter feito com esse dinheiro? Não é só futebol, não é só futebol, é dinheiro público, é o dinheiro de cada contribuinte que vai lá e paga seus impostos, que se sacrifica. E outra coisa, a casa é pública. o Mineirão hoje não é acessível para quem realmente foi construído, que é o povo, aqueles que não têm tantas condições. Eu tenho o direito, tudo bem, mas aquela pessoa que também mora em uma periferia, em uma comunidade, também tem que ter o livre acesso à casa que é do povo. O Mineirão não é da Minas Arena. Esse contrato, ele precisa ser revisionado, inclusive, cláusulas que já foram citadas aqui pelo Sérgio, já foram citadas pelo professor Clayton. Eu ainda acrescento a questão do equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Se até hoje já foram retornados para Minas Arena, que lá atrás investiu, inclusive com financiamento público, R$ 677 milhões, hoje já estamos em R$ 1,4 bilhão. Até daqui a 14 anos, quantos bilhões de dinheiro público serão repassados para essa concessão? A gente não tem que pensar só até hoje. São mais 13, 14 anos de contrato. Então, é difícil você hoje pensar apenas em futebol. Não é só futebol, é o dinheiro de quantos mil professores poderiam ser contratados com esse dinheiro. Se hoje você coloca uma base de um salário de R$ 3 mil por professor, quantos... R$ 2,350. Então, quantos professores poderiam ter sido contratados com esse dinheiro repassado por contrato de parceria público-privada? E agora é de nós? Então, assim, gente, é muita coisa. São hospitais, são professores, escolas, direito da sociedade que está sendo retirado para repassos de verbas públicas. Isso não pode continuar acontecendo. Então, cabe agora, inclusive, eu gostaria muito de direcionar um questionamento para o secretário do Estado e aqui o representante da AGE, como meu colega, advogado também, procurador, como que esse contrato chegou nesse estágio sem que não tivesse sido tomado nenhuma providência. Isso é interesse público. É o nosso dinheiro que está sendo usado. É o dinheiro, independente se é torcedor do Cruzeiro, do América, do Atlético, da Tombense, da Calzente, da Caldense, são mais de 20 milhões de mineiros que estão tendo o seu dinheiro desviado para poder ser gasto pago para uma concessão de PPP. Então, vamos lá, cláusula 27. A partir da 27, vocês têm aí, retomada pela questão do equilíbrio econômico-financeiro de um contrato. Isso todo mundo vê na imprensa o tempo inteiro acontecer. Hoje mesmo tem esse debate com as viações aqui de transporte em Belo Horizonte, que sempre estão sendo debatidas porque eles sempre solicitam o uso dessa cláusula. Vamos aqui reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por que que na concessão da PPP com a menina da arena do governo, procurador e secretário, por que que isso ainda não foi feito? Não é normal esse repasso de verba pública mensal, 10 milhões, 4 milhões. Gente, é muito dinheiro. Quantos bilhões de reais? Se a gente hoje está em um bi e quatro, mas aqui 14 anos, quanto? 4 bilhões? Quantos hospitais serão negligenciados para a população? Quantos professores, quantas escolas, nossa segurança pública? Então, por que que o Estado está ainda inerte, inerte, com relação a esse desequilíbrio que está comprovado? Não vou entrar aqui em questões de possíveis fraudes, possíveis desvios, além do desvio de finalidade que hoje seria o futebol, mas falando a questão de horário público, porque acho que as pessoas estão focando em futebol exatamente, porque se está prejudicando o futebol, mas, além disso, a verba pública, o dano ao horário público que já passou não volta mais, mas daqui para frente, o que que a gente vai poder fazer para parar essa sangria de recurso público? Isso tem que parar uma hora ou outra. E aí a gente chama aqui os representantes do atual governador do Raul Belzema, que estão aqui, secretário, procurador aqui da GE, porque, para Minas Arena, está muito confortável, como muito bem falou um deputado, só que, do ponto de vista jurídico, vocês têm todos os motivos, todos os fundamentos plausíveis para se pedir essa revisão e até mesmo, como já falou que o professor Cleito tem a encampação, a rescisão, N motivos para a retomada desse poder de conceder, de administrar o Mineirão ou até mesmo chamar que outras pessoas mais competentes e menos onerosas para o Estado e para o nosso dinheiro público ser usado e que, principalmente, volte para nós o que é a finalidade do Mineirão, que hoje não está sendo respeitada. Essa é apenas uma das cláusulas que vocês estão discutindo aqui. Se atenham a todas as demais cláusulas da concessão PPP, não é apenas a questão de garantir 66 datas para o futebol, é a uso da nossa verba pública, do nosso dinheiro. Então, o Estado está aqui, procurador e secretário, o que o Estado efetivamente vai fazer? E outra coisa, através da CPI, nós poderemos, inclusive, analisar desde o momento da concessão desse contrato, esse desenrolar cronológico desses 13, quase 14 anos de contrato e tudo que foi feito com a verba pública, porque quem fiscalizou? Não existe um comitê? Quem fiscalizou esse dinheiro? Cadê o Ministério Público que hoje não está aqui para dar um parecer? Cadê aqui o Tribunal de Contas? Cadê as pessoas responsáveis por fiscalizar e nos representar na sociedade, além de vocês, deputados? Porque vocês são uma parte da representação, vocês foram eleitos por mais de 20 milhões de mineiros, mas também tem o Ministério Público, temos aqui a AGE, que representa o Estado, temos também várias outras entidades que têm que participar. Então, aqui, não é só torcedor que está aqui, aqui é a representação da sociedade mineira, aqui é cada contribuinte que paga seus impostos devidamente, e eleitores que elegeram vocês representando, aqui que estão nos representando, para que esses absurdos não permaneçam. Então, a minha pergunta fica para eles e obrigada pelo tempo. torceda a palavra a Felipe Iques. Torcedor. Primeiramente, boa tarde para todo mundo que está aqui, todo mundo que sofre com o descaso do Mineirão aqui em primeiro plano. Boa tarde a todos que estão aí na bancada. Antes de começar a minha fala, o Samuel falou sobre a segurança do Mineirão. A gente não pode esquecer do Eros, diretor da Pavilhão, que foi assassinado pelos seguranças do Mineirão e até hoje nada foi resolvido. Então, é que já tem uma falácia na sua frase, Samuel. Desculpa discordar de você, mas enquanto os responsáveis não forem punidos pela morte de um torcedor, você não pode falar de segurança dentro do Mineirão. Segundo, a gente fala muito sobre história e sobre legado. Nada seria do Mineirão sem o legado, e é o que a gente está discutindo hoje. em 1966, a gente teve Diceu Lopes, Palinha, Tostão, Joãozinho e vários outros, balançando as redes do Mineirão por seis vezes no Santos de Pelé. Isso é um legado. A gente teve o gol do Elivelton, depois correndo pela geral do Mineirão, antiga geral, dando o título da Libertadores em 97. Isso é legado. A gente teve a falta do Giovani contra o São Paulo, nos dando o título da Copa do Brasil. Isso é legado. legado não se faz com o show de Gustavo Lima, não se faz com o show de Skank. A gente não lembra o último show que teve no fim de semana dentro do Mineirão. Isso fica para a história. E aí, a gente tem que escrever legados aqui. Vocês têm o poder hoje de escrever o novo legado do Mineirão. O legado que os seus filhos vão poder chegar em um estádio de futebol e ver o time, seja Cruzeiro, América, o time do Lourdes, jogar lá dentro. Isso é o legado. Vocês têm que escolher hoje qual legado vocês querem deixar, porque o nosso aqui como torcedor é ter o Mineirão como o nosso espetáculo. O show que a gente quer ver é da bateria, é das torcidas e dos jogadores dentro das quatro linhas. Obrigado. Essa é a palavra a Alisson Vieira Caris, empresário. Pessoal, boa tarde a todos. Representantes na mesa, Sérgio, Gabriel. Samuel, eu achei sua apresentação muito bonita, mas muito incoerente, porque você fala que cumpriu prazos, você fala que respeitou o orçamento e sua obrigação. Isso não é mérito, não. Então, a gente não pode inverter os valores. Falar de honestidade é falar de obrigação. Mas você trouxe alguns dados que são importantes. Por exemplo, com 55 eventos de futebol em 2022, você teve 80% da arrecadação. Como que uma empresa dessa é eficiente fazendo esse movimento contrário ao futebol em 2023? Sabe o que que isso vai acarretar para o Estado? Maior desembolso para Minas Arena para repor o dinheiro da obra. Ou seja, o dano erário que a Anália falou muito bem, ele vai ser ainda maior. Porque, se tem que repor este valor e você está priorizando o show, que é muito menos rentável que futebol, automaticamente está tendo uma inversão de valores e uma inversão da função social igual vários aqui falaram. Outro ponto importante, o Gabriel trouxe aqui o seguinte, o Cruzeiro traz um novo operador para a Arena, melhora a eficiência, diminui o repasse e garante a mesma verba. Sabe o que que a Minas Arena fez? Detalhe, Minas Arena, gestão de instalações esportivas. Essa é a razão social dessa empresa. Olha que ironia. Sabe o que que foi feito? Foi negado. Então, quando a gente quer trazer uma operação mais eficiente e menos onerosa para o governo, isso foi desconstruído, isso não foi, isso não teve evolução e a gente não teve resposta. O interesse dessas pessoas, o lazer, o Sérgio falou de alguns direitos e lazer é um direito fundamental, não está sendo respeitado. Então, o que eu proponho é, façam a devida fiscalização, façam a instalação e instauração da CPI. Em paralelo, secretário Pedro Bruno, lembre do erário que está sendo prejudicado e lembre de um outro dado que ele trouxe, que em 2019, 688 milhões foram movimentados na economia com o Mineirão e destes, quase 500 milhões foram oriundos do futebol. E, neste momento, a Minas Arena está transformando o Mineirão numa casa de espetáculos. Então, está prejudicando o erário, está prejudicando a economia, está prejudicando a sociedade de Minas. Revejam a posição, revejam o contrato, isso com a maior urgência possível. O povo mineiro precisa disso. Ao ser representante do time de Vespasiano, eu só quero lembrar uma coisa, teve um presidente também que falou que a Minas Arena extorquia de vocês e, por isso, vocês saíram de lá. Então, assim, essa conversa de cordialidade está muito mais ligada à proximidade clubística de vocês. Ok? Boa tarde a todos, um abraço. Geraldo León Lara Guimarães. Só um minuto, senhor presidente, pela ordem. Eu não fiz a minha inscrição, mas eu gostaria de dar uma palavrinha de um minuto. Meu nome é Tatiana Bicalho, eu sou advogada também, estou acompanhando a comissão. Excelência, você podia aguardar, já tem um orador. é só porque, só para complementar a fala do colega Alisson, que eu acho que o que é mais importante que a gente tem que levar isso aqui e repensar. Os senhores, enquanto deputados, a gente não está aqui para colocar a sujeira debaixo do tapete. A gente está aqui para defender os interesses do povo, não é só os interesses do Cruzeiro. Os interesses do Cruzeiro importam para a gente, enquanto torcedor do Cruzeiro? Importam. Mas a gente não pode ser conivente e parcial. O deputado, me esqueci o nome dele, ele já não está aqui no plenário agora. Para mim, desculpa, mesmo sendo cruzeirense, ele está sendo parcial. Porque a gente tem fatos e provas suficientes que o contrato é lesivo. A gente precisa da aprovação dessa casa para seguir com essa CPI. A gente tem mais do que provas para que isso aconteça. Então, a gente precisa do apoio dos senhores. Somente os senhores, nesse momento, podem fazer com que essa CPI seja instaurada. E a gente conta com a colaboração de vocês. A gente não pode permitir que a torcida do Cruzeiro, a torcida do América, a torcida lá do outro lado, seja prejudicada. Desculpa pela interrupção do colega, eu agradeço, mas eu estou aqui não só como advogada, mas como cruzeirense de nascimento. Obrigada. Geraldo Guimarães. Boa noite a todos. Cumprimento toda a mesa. Agradeço ao professor Cleito a oportunidade de estar aqui. Eu quero me apresentar. Eu tenho 66 anos de idade, tenho 47 anos que eu produzo shows em Minas Gerais. 47. Nesse momento, senhores, eu estou bloqueado por aquele senhor ali que me bloqueou de trabalhar no Mineirão. Por quê? Vou explicar para os senhores. Eu fui convidado em agosto do ano passado com muitas felicidades de produzir o último show do Skank no Mineirão. Eu conheço eles desde pequenos, recebi esse convite com muita honra. Só que, quando iniciou setembro, senhores, eu fiz uma denúncia pública ao mercado de shows de Minas Gerais, que está aqui, denunciando dois grandes picaretas, desculpe a expressão, do mercado de shows mineiros, que tem privilégios na Minas Arena. São dois picaretas que aí eu fui reclamar com o senhor Samuel o fato deles serem picaretas, deverem milhões ao mercado mineiro de shows e continuam tendo datas na Minas Arena. E o mais importante, eles não respeitam as regras, eles já foram multados em mais de meio milhão pela Minas Arena. a Minas Arena demorou anos e se cobrou essas multas desses picaretas. A gente não sabe, eu só sei que esse senhor muito arrogante, senhor Samuel Floyd, que eu conheço já, e ele sabe quem eu sou muito bem, eu quero dizer para os senhores que é o seguinte, eu fui produtor, eu frequento o Mineirão, a antiga dengue, desde que inaugurei o Mineirinho com o show, eu inaugurei o Mineirinho, professor Clayton, produzindo shows, entendeu? E eu frequentei a Deng durante vários anos, Sérgio, você, por exemplo, um desportista, eu me dirijo aos desportistas daqui, a Deng era, lesava os clubes mineiros igual a Minas Arena lesa, porque ninguém controlava bilheterias da Deng, ninguém controlava receitas, eu já presenciei jogos lotados e ingressos aparecendo à vontade, então quer dizer, vamos agora tirar um pouco a hipocrisia do futebol, porque os clubes não administravam o Mineirão, eles não tinham nem controle de bilheteria, de portaria, eu sou produtor de shows que produziu os dois shows do Paul McCartney no Mineirão, produzi o Roger Walters, produzi mais de 15 shows internacionais no Mineirão e quero dizer para os senhores contar um caso aqui muito importante, quando nós, quando o Mineirão começou a ser construído em 2007, o então governador declarou em entrevistas afirmando que entregaria ou a administração do Mineirão para os clubes, está aqui no dia 19 de fevereiro de 2015, uma matéria do jornalista Chico Maia, que aliás, eu invoco, ele me autorizou, porque ele tem no blog dele todas as colunas que ele fez, falando que o Aécio Neves disse que o Mineirão vai ser reformado e entregue ao Cruzeiro e Atlético para uma gestão, porque o Independência já era do América. No final, todos ficaram prejudicados, foram jogar na Arena do Jacaré, tomando prejuízos, um presidente virou senador, o outro virou não sei o quê do clube, ou seja, as coisas estão muito erradas há muito tempo. Aí veio, realmente, em 2007, o nosso governador recebe do Ricardo Teixeira dizendo que ia reformar o Mineirão, que o Mineirão ia receber a Copa. Ok. Então, ele declarou isso. Para mim, como desportistas, ficou isso. E, como empresário de shows, eu quero dizer para os senhores que nós fizemos vários planejamentos pensando na gestão do Cruzeiro e Atlético. Olha que maravilha. Eu tenho um projeto lá dos Rolling Stones no Mineirão. E o que eu pensei? Poxa, o Cruzeiro e Atlético fazem a gestão muito mais fácil a gente administrar, a torcida do Cruzeiro recebe 10 mil ingressos com desconto, a do Atlético recebe tantos ingressos. A gente teria uma harmonia para produzir grandes shows com os clubes, que é quem tem que realmente gerir as receitas do Mineirão, a receita do clube. Eu tenho matérias aqui, senhores deputados, que é o seguinte, Minas Arena tem desconto no repasse e pressão por lucros. Esses quadros que foram mostrados aí, senhores, já estão aqui desde 2015. Ao mesmo tempo, está aqui também que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais já tinha aprovado, a não ser há quantos anos atrás, está aqui dizendo também, Assembleia Legislativa, 13 de novembro de 2014, está aqui, senhores. Ou seja, eu fico indignado, sim, eu estou indignado, a partir do momento que eu fui bloqueado, eu mais do que ninguém como desportistas e cruzeirense, sim, também, entendeu? porque eu estive esse final de semana, quero dizer, com algumas pessoas de famílias tradicionais do Cruzeiro, e eu disse a eles, o Cruzeiro não pode, gente, nós não podemos fazer nada de zordeiro, nós temos que o Estado retomar o Mineirão, retomar o Mineirão e o Cruzeiro, o Esporte Clube, se candidatar a essa gestão, entendeu? Isso é que nós temos que cuidar, que realmente a CPI evolua, porque aqui, outra matéria... Conclua, por gentileza. Conclua, por gentileza. Por que me interromper agora? Não estou interrompendo, estou pedindo para concluir. Como? Aqui, uma matéria de 2014, aqui, a revista Época, se os senhores quiserem conhecer, está aqui, a broa mais cara de Minas Gerais, está aqui, está aqui, outra coisa, outra coisa que está aqui nos jornais todos, que os senhores precisam sim, Mineirão, cada mais com o Estado do que com o ingresso. Outra coisa, outra coisa que é importante para os senhores verem, essa matéria aqui, por exemplo, senhores, é do dia, 11 de janeiro de 2015, Estado já repassou 255 milhões dos 677 previstos no teto do contrato. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, o primeiro show do Paul McCartney, enquanto o Mineirão estava se desenvolvendo, nós estávamos negociando o Paul McCartney para inaugurar o Mineirão. O governo nos deu a data, faltando oito dias, nós tivemos a primeira experiência com o que virou à Minas Arena. Nós fomos lá para tentar começar a montar o Paul McCartney, o show era 4 de maio de 2013, a Minas Arena dificultando tudo. E eu quero dizer para os senhores uma frase que eu ouvi da diretoria da Minas Arena, que é emblemática para todos nós mineiros. Vocês não me peçam nada aqui do Mineirão, porque eu fiz o que o seu governador não deu conta. Isso eu ouvi, faltando oito dias para nós abrirmos o Mineirão para produzir o Paul McCartney, e o Mineirão criando a maior dificuldade. Passou o show do Paul McCartney, senhores, nós recebemos notas fiscais de cobranças que não estavam combinadas, a Minas Arena começou a querer cobrar coisas que não estavam porque o Estado nos deu a data para inaugurar o Paul McCartney. Entendeu? Então, eu queria deixar esse registro como cidadão, como produtor. É claro que o Mineirão, gente, a vida inteira é o espaço para eventos. Eu não estou aqui contra, eu só acho que é isso, tem que haver equilíbrio, e o que acontece é que não tem. A Minas Arena favorece, e outra coisa que eu quero dizer para os senhores, eles dão horários extras para fazer shows lá dentro que não deveriam, não deveriam, porque quando eles liberam as datas para o show terminar às três horas da manhã lá dentro, é óbvio que o público com a adrenalina toda vai para a região da Pampulha e vai fazer confusões na vizinhança. Por quê? Porque o show acaba três horas da manhã porque eles liberam. Exatamente isso aí. Então, eu estou aqui para reforçar que a CPI tem que sair, voltar para o Estado, chega, chega de hipocrisia. Eu espero que essa casa realmente cumpra com os mineiros a sua obrigação, que é de cuidar do bem público. não preciso dizer mais nada. O Mineirão é do povo e que o Cruzeiro consiga tomar conta e fazer uma gestão. Porque, graças, eu aplaudo os atleticanos. Aplaudo. Por quê? Construíram o seu estádio. Não, 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 não. Eles construíram o seu estádio. Agora, a toca três é o Cruzeiro no Mineirão. Muito obrigado. Rosália Martins. Último orador inscrito. Está ausente. Concedo a palavra ao senhor Pedro Bruno Barros de Souza, secretário de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais. Tem vossa excelência a palavra. Ah, sim. Boa noite a todos. A deputada Beatriz acho que ela não está aqui mais. Eu queria falar, deputada, que mulheres amam e vivem e respiram futebol. Eu, há 26 anos, frequento o estádio Magalhães Pinto, o Mineirão. Eu tenho orgulho de levar a minha filha, que hoje, com 19 anos, desde os seis anos, frequenta o estádio Mineirão. hoje, precisou de torcedores, de torcedores, pessoas comuns, se reunir para exigir um direito que é de todo mundo. Aqui, a gente não está falando de cruzeiro, de atlético, de América, eu não estou falando de lado político, a gente está falando de interesse público, de dinheiro público. quando se começou o assunto dessa CPI, ouve-se borburinhos aí falando que, ah, porque a bancada de tal lado que assinou mais. Gente, não interessa. Desculpa, mas não interessa. Eu, como mãe, como torcedora do Maior de Minas, eu exijo que o meu dinheiro seja destinado de forma correta. A gente não é contra ter shows no Mineirão. A gente não é contra. A gente sabe que ali gera empregos, gera renda, gera muitas coisas benéficas para a cidade e para o Estado. Mas que o futebol, que é tão tradicional, seja respeitado. Quantas e quantas vezes o Mineirão virou capa de jornais mundo afora por coisas boas e por coisas ruins, como o 7 a 1, por exemplo, foi muitas vezes. A gente não está falando só de dinheiro público jogado fora. A gente está falando da nossa história de um bem que eu moro a cinco quilômetros dele e eu vou a pé com o meu gosto. Daqui a dez anos, daqui a vinte anos, daqui a trinta anos, qual vai ser a história que eu vou contar para os meus netos, para a minha filha que frequenta o Mineirão? Sabe por quê? Porque aqui tem vários pablitos, aqui tem várias salomés, aqui tem várias irisávila que não estão mais entre a gente para fazer isso aqui. Mas eu, o Felipe, a Anália, o Alisson e tantos outros, somos dez milhões de cruzeirenses que estamos exigindo uma resposta e vinte milhões de mineiros. Nós exigimos uma resposta. Eu quero a minha casa de volta. Eu quero ir domingo, senhor Samuel Lloyd, no futebol do Cruzeiro. Eu quero colocar 62 mil, 62 mil torcedores como eu fui o ano passado em todos os jogos do Cruzeiro. Todos, sem exceção. Como eu faço há 26 anos. Eu gostaria que o senhor respeitasse o futebol mineiro. Que contra a regra de muitos, nós quebramos o eixo por muito tempo. Minas Gerais ficou em evidência no futebol nacional e americano por muito tempo. Tiramos São Paulo e Rio de Janeiro durante muito tempo. Nós colocamos Minas Gerais em foco. E é isso que a gente está exigindo do senhor. Eu não conheço, nunca vi pessoalmente, eu conheço várias pessoas aqui pessoalmente, mas eu não conheço. Eu não tenho nada contra o senhor pessoalmente, mas sobre a sua gestão eu tenho. E como mãe, contribuinte, pagadora de impostos, como torcedora do maior de Minas, eu exijo uma CPI contra a sua empresa. Hoje. Obrigada. Concedo a palavra ao senhor Pedro Bruno Bárcio Souza, secretário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CENFRA. Eu queria, de maneira muito breve aqui, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui e poder contribuir para esse debate. Eu queria dizer que o papel do Estado é resguardar o interesse público acima de tudo. Nesse sentido, a gente já agendou, dia 20 de abril, fizemos a convocação na sexta-feira, foram indicados pelo Clube América Mineiro, o doutor Ricardo Afonso, Henrique Saliba, como representantes na reunião, pelo Atlético, o André Lamonier, pelo Cruzeiro, o Alexandre Cobre e o Henrique Ambrosini, pela Federação Mineira, o Leonardo Carvalho, o Daniel Las Casas e pela CBF. E eu conto com o apoio de todos. Aqui, o deputado trouxe aqui a sugestão já catada de ter a representação fundamental da Assembleia na reunião do dia 20. Então, deputado Cleiton, na sua pessoa aqui, eu reforço o convite para que os deputados que representam o povo estejam presentes, reforço aqui os clubes aqui. Então, diretoria do Cruzeiro e aí o Saúdo, o Gabriel e a reunião que tivemos na sexta-feira, pedido do Cruzeiro, quando foi trazida essa situação ao meu conhecimento e determinei o agendamento da reunião. Então, eu saúdo um movimento muito positivo de profissionalização da gestão dos clubes e eu, na pessoa do Gabriel aqui, eu reforço o convite para que os clubes, apresentem o calendário dos 66 jogos em conjunto com a federação, porque nós vamos exercer a prerrogativa do contrato que é assegurar os 66 jogos no Mineirão. Então, esse é o compromisso da reunião do dia 20. Agradeço mais uma vez aqui a oportunidade. Obrigado. A presidência informa que essa reunião poderá ser revista no portal da ALMG, www.almg.gov.br, assim como as apresentações que têm ocorrido, os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora da reunião. Em nome do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, agradecemos a presidência dos senhores, das senhoras, dos convidados e a todos aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia e pelas redes sociais. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentar e dos convidados, dos senhoras e dos senhores. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária da Termina Laboratura da Arta e encerra os trabalhos. A todos, boa noite, saúde e paz. A todos, Obrigado.